A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a nova modelagem institucional dos comitês de bacia hidrográfica do Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor operacional da Copasa, servidor de saneamento integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.557, 2018 e 1936, 2019. Oficio do senhor Nilson Pereira Bosch, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 1935, 2019. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional, prestando informação relativa ao requerimento nº 1743, 2019. Em meio encaminhado pelo fale com as comissões, pela senhora Larissa, em que solicita apoio e providência para que seja efetivado o pagamento do programa Poupança Jovem desde 2014. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Passa a presidência para o deputado Cássio, para a leitura de requerimento de minha autoria. Muito boa tarde a todos os presentes, deputado Jean Freire, deputado Cleiton, deputado Coronel Sandro. Requerimento de comissão nº 5461, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a proposta do Governo Federal de alterações no Pacto Federativo e extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, e que tenha uma receita própria abaixo de 10% do total contida na proposta de emenda à Constituição nº 188, barra 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento de comissão nº 5.390, barra 2019, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira, deputado doutor Jean Freire e deputada Laura Serrano, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, para debater, sob a ótica dos direitos humanos, o déficit de vagas do sistema socioeducativo, as condições das estruturas físicas e de atendimento das unidades, nas unidades de internação, bem como a oferta de cursos e atividades de qualificação para os internos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado Cárcio. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que subserve, requer do asserência nos termos regimentais, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça e novos documentos, os novos documentos apresentados no processo para que se reconsidera a decisão em bloquear as contas do município de Betim. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que subserve, requer do asserência nos termos do artigo 100, para o fim do regimento interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater o bloqueio das contas do município de Betim, junto com os representantes da empresa Andrade Gutierre. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Os deputados que subservem, requer do asserência nos termos regimentais, seja encaminhado ao Conselho Administrativo da empresa Andrade Gutierre, ao Tribunal de Justiça e Estado de Minas Gerais, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal e à Prefeitura de Betim, as notas taquigráficas da vigésima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a situação de calamidade pública, financeira e orçamentária do município de Betim, para conhecimento. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Clarissa Bastos Dantas, gerente de apoio aos comitês de bacia hidrográfica e articulação à gestão participativa do IGAM. Francisco Chaves Generoso, promotor de justiça, coordenador especial do CAL Meio Ambiente. Marcio Vinícius Poligano, coordenador geral do Fórum Inédio de Comitês de Bacia. Ideraldo Busch, coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacia. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu, como autor do requerimento, primeiro eu já quero pedir desculpa a vocês. Nós marcamos essa audiência hoje porque achávamos importantíssimo discutir esse tema, uma vez que fomos provocados por várias lideranças dos comitês de bacia de todo o Estado de Minas Gerais e hoje nós estamos tratando de um tema importantíssimo, que é a discussão do PPAG. Nós estamos reunidos aqui nessa casa, já fizemos o processo de participação popular e agora estamos debatendo esse tema. Então, agradeço a presença de todos os deputados aqui, o deputado Sando, o deputado Castro, que é membro dessa comissão, mas também não vai poder ficar aqui presente. Nós estamos em processo de votação e o deputado precisa estar lá. E o deputado, o professor Cleito, que vai depois continuar presidindo essa audiência. Eu vou ter que me retirar pelo processo do PPAG, inclusive hoje estamos debatendo, um dos temas lá é água. E aí eu vou ter que me retirar. Então, quero desde já agradecer ao professor Cleito por ter se colocado à disposição aqui para debater esse tema. Professor que rodou o Estado conosco na Comissão de Participação Popular, ouvindo as pessoas e, com certeza, professor, esse foi um dos temas que o senhor ouviu, em todo local que o senhor foi, no sul, no nordeste de Minas Gerais, V. Exª ouviu esse tema de debater a água. Eu fico muito feliz toda vez que os comitês de bacia me convidam para debater esse assunto. e me assustou muito, quando chegou até a mim, essa temática. E, pelo que foi me passado, deve ter assustado muito mais ainda os comitês, porque foram pegos de uma vez só, sem discutir, sem ir a campo. Não só discutir com os comitês, mas eu acho que é importante também os comitês discutir com a comunidade, em torno de cada comitê. E aí nós temos alguns questionamentos ao fazer e algumas observações a serem feitas. que cada governo, independente de ideologia partidária, cada governo que entra, ele tem a legitimidade de colocar propostas, principalmente quando essas propostas, que eu acho que não foi o caso, foram colocadas quando o governo se coloca para se candidatar. Eu acho que o interessante seria que, antes de impor as propostas, as mudanças, quando chega ao poder, seria interessante que todas elas fossem dialogadas, professor Cleito, lá no processo eleitoral, que as pessoas soubessem, eu estou votando nessa proposta, eu estou apoiando essa proposta, independente de questões ideológicas. Para os companheiros deputados, e cada um da sua região, eu sei que deve ter a ligação com o comitê, eu vou fazer a leitura que eu faço, desde quando comecei a entender todo esse processo de comitê e comecei a participar dos encontros aqui na capital. Fui um dos que propus a gente fazer encontro também regional, já tivemos encontro dos comitês lá em Araçuaí, acho interessante isso, porque os companheiros fazem a leitura e levam experiências de um lado para o outro. A visão que eu tenho e o sentimento que eu tenho, deputado Castro, dos comitês, é que são pessoas apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas por essa temática, que não fazem isso por questões financeiras. E eu sou prova viva que, independente de governo, que passa governo e entra governo, eu, a visão que eu tenho até hoje é que a ideia deles continua a mesma, a mesma. Defender os nossos rios, defender o meio ambiente, defender a água, defender as nascentes, defender as bacias, as subbacias, independente de leitura partidária. Eu posso dizer que em todas as reuniões que fiz, que participei com eles, eu nunca vi nenhum deles, por mais que eu soubesse que um tem uma filiação partidária, ou do meu lado, ou do meu partido ou não, eu nunca os vi levar essa temática partidária para uma reunião de comitês. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sei que tem pessoas no comitê de bacia que pensam ideologicamente, diferente a mim em muitas questões, mas eu acho que é passado a hora de nós todos, essa casa, o governo, governo, os deputados, pegar o que nos une e não as coisas que nos separam. Eu fico olhando o que está por trás disso, ou tentando imaginar o que está por trás de remodelar esse novo sistema, o que está por trás disso. Já ouvi comentários que é, copiando a França, que lá é feito assim, assado, os rios da França são os mesmos que correm nas nossas terras, o tamanho da França é o mesmo do nosso Estado? Como que é dialogada essa temática da água, da mata ciliar? Ou seja, eu acho que até dentro da nossa própria região, do nosso próprio Estado, nós temos particularidades diferentes. E se temos particularidades diferentes, eu fico questionando, é só questionamento, eu não estou fazendo acusação. Será que nós não estamos pretendendo com isso confundir a cabeça e juntar uma região que tem o maior potencial hídrico com uma que tem menos, para aumentar isso e para, aos olhos de muito, ficar essa enganação para alguns empreendimentos? Será? Eu não sei. É questionamento que eu deixo aqui. Se tem uma prática que eu faço como mandato, como presidente da Comissão de Participação Popular, que o nome bem o diz, é ouvir o povo. É ir até onde os problemas estão. em todas as regiões, não só na minha, vou em outras regiões, para a gente entender também e compreender essas particularidades. Olha, eu ouvi um fórum, me parece, dos comitês de bacia, que foi feito ali na rodoviária, Apoliano, lá na rodoviária, no local da Supran, ali na rodoviária BH. Eu já citei isso muito aqui. Eu ouvi lá, e quem estava lá vai se lembrar, de um servidor, um servidor público. Quem estava vai se lembrar. Para mim, aquele homem fez o principal papel, o que um servidor público deve fazer. Eu gostaria até de saber se ele não foi perseguido, foi perseguido, retirado da função. Vou dizer o que esse homem disse, depois você pode me ajudar. Ele, no momento da fala aberta, ele pediu o microfone. E ele dizia o quanto deixava ele impaciente. Que há anos e há várias reuniões, ele acompanhava as reuniões de comitê. E ele via a diferença de forças, como que era a diferença de força empresarial, com a diferença do povo, das instituições, verdadeiramente. E como se poderia esperar algo que vá de encontro ao meio ambiente, se ali, muitas vezes, ele via e ouvia, nos bastidores, porque ele estava ali, ele não citou nome, ele não falou isso, mas ali ele via e ouvia como é essa diferença de forças, como se articulavam. E aí, eu me lembro que, depois dessa fala dele, eu, no meu primeiro mandato ainda, eu me lembro de um projeto de lei meu, que estava em votação, para transformar o Rio Santo Antônio em preservação permanente. E esse projeto, garrou, ele não anda nessa casa. E uma das comissões que ele parou, eu ouvi isso muito bem, um colega me disse, deputado Cleito, a FIENG pediu para não andar. E aí eu entendi tudo que aquele servidor público deve ter ouvido ao longo dos tempos. E ele fez o correto, ele fez o correto. Esse é o papel de um servidor público, também esse. Não era só de ajeitar o som, não era só de ajeitar o microfone, mas de dizer, olha, abra os olhos, tem algo por trás disso. Então, companheiros, eu ainda, eu ainda não muito gostando, porque eu já não estou gostando mais de usar essa palavra harmonia, mas estou mudando ela para coexistência, eu ainda acho que é possível ter harmonias, ainda acho que é possível, mas não dá para ser desse jeito. Não dá para ser passando por cima de todos e de todos, passando por cima da mãe terra. Eu sempre pergunto nas audiências, e faço questão de perguntar, quem já perdeu a mãe biológica? Sabe o que é a dor de perder uma mãe? Eu, graças a Deus, não perdi a minha mãe biológica. Mas nós conseguimos, professor Cleito, com o tempo as pessoas conseguem viver sem a mãe biológica. Eu quero ver, e desafio, levantar a mão, é quem consegue viver sem a mãe terra. Esse é o desafio, levantar a mão. Então, que nós possamos, nessa audiência, discutir, sair daqui resoluções, sair daqui requerimentos, que esses requerimentos possam ser respondidos para o povo. E eu peço ao governo de Estado, se quer debater a questão dos nossos rios, das nossas bacias, quem que vocês têm que procurar primeiro? Eu posso estar errado, não sou dono da verdade, mas eu acho que vocês têm que procurar primeiro a esses que fazem, que abrem mão de tantas coisas, que eu sou prova disso, para lutar por essas bacias, para lutar pelos nossos rios. Então, acho que é quem primeiro deveria ser ouvido. E eles, e os comitês, junto com o povo local, também discutir esses que devem ser empoderados, e não chegar com reformas e remodelagem, remodelagem. Quando fala remodelagem, me lembra aquelas massinhas de modelar, que você pega ali e acha que pode fazer o que quiser, de uma hora para outra, sem ouvir as pessoas. Não é assim, e assim não deve ser. E, para terminar, não é tema direto dessa discussão, não é direto, mas, por trás dessa discussão, dentre tantas coisas que podem estar por vir, por trás dela, eu acredito, e queria depois que me respondessem, pode estar algumas liberações de alguns empreendimentos. E eu vou aqui, mais uma vez, denunciar um grande, que pode acometer o meu pequeno pedaço de chão. É a construção de um mineroduto para tirar minério através de água, de uma região onde não tem água. Isso é um crime. Isso é inaceitável. E aí, será? Será só, e pelo amor de Deus, eu não estou acusando, será que nessa remodelagem não está ali construir um mineroduto? Não está aí investir nessas minerações à custa de mostrar para um povo uma realidade que não existe, que não é real ali? Só quem aprendeu e, desde criança, vive com a dor que é viver, com a seca de conviver com ela, é que sabe o que é isso. Ainda hoje, eu recebi mensagens de algumas pessoas questionando que esse empreendimento está avançando, avançando, e que já perguntando até valores da terra, que seriam indenizados. Ainda hoje, eu recebi no meu celular isso. Então, meus amigos e amigas, é com esse sentimento de a gente vir para um diálogo fraterno, honesto, olhando olho no olho e não enganando as pessoas que eu abro essa audiência e já pedindo desculpa por não poder. Mas eu queria muito ficar aqui nela. Eu queria muito. Eu queria muito ouvir. Ouvir os representantes dos comitês, que eu tenho aprendido muito. Até hoje, Poliano, para terminar minha fala agora de verdade, eu pergunto às pessoas quem já tomou banho em um rio e se o rio é o mesmo que ele tomou banho há 10 anos atrás. E eu confesso que a primeira pessoa que eu ouvi fazer esse discurso foi você. Aprendi com você. Muito obrigado. Eu vou passar agora a presidência dos trabalhos. para o professor Cleito, que, com certeza, hoje, depois que eu terminar no PPAG, nós já marcamos uma discussão para ver outros assuntos e ele vai me passar tudo que nós dialogamos aqui. E coloco a Comissão de Participação Popular em ter à disposição de vocês, mas, sobretudo, dos nossos rios. Muito obrigado. Brincando aqui com os componentes da mesa, que se essa pergunta fosse feita para o Heráclito, 485 a.C., ele ia responder que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Mas aí o Poliano brincou. Mas lá tinha rio. E nós estamos correndo risco de não tê-los. Com a palavra, deputado Cásso Soares. Muito boa tarde novamente. Na verdade, a minha intenção aqui é apenas de dar boas-vindas a todos. Eu, como membro da Comissão de Participação Popular, e na minha terceira legislatura, uma satisfação, uma alegria muito grande recebê-los aqui na Casa do Povo para a gente discutir, debater, analisar, aprimorar propostas trazidas a essa casa pelo governo do Estado, especialmente naquilo que tange o nosso meio ambiente. Eu, no mandato passado, tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Meio Ambiente. Fiquei lá por um bom tempo, trabalhando sempre em consonância com o doutor Francisco Generoso, promotor de justiça, coordenador especial do CAL do Meio Ambiente, com o Poliano, e com todos aqueles atores voluntários, ativistas do meio ambiente. Sabemos a importância que é os comitês de bacias hidrográficas. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Marlos Caroni, lá de Mutum, que veio andar, apaixonado que é pela área do meio ambiente, e nós temos por obrigação dar condições para que o governo possa praticar políticas verdadeiras e eficientes de preservação do nosso meio ambiente. Não ficar apenas no proselitismo, no diálogo, no discurso, e sim partirmos para as ações. Então, de igual modo, eu quero aqui agradecer a vinda de vocês, tenho certeza que o que vamos absorver das manifestações de vocês serão muito importantes para o nosso caminhar, para o nosso andamento aqui. Então, muito obrigado a todos que vieram. Presidente, eu devolvo a palavra, porque o intuito aqui é ouvi-los. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, deputado Cássio Soares. Nós vamos fazer uma dinâmica, até peço desculpas, nós temos uma dinâmica aqui de, nas audiências públicas, ouvirmos os deputados e vamos intercalando, mas, como nós temos também votação no plenário daqui a pouco, para que a gente possa liberar os deputados e continuemos aqui com os convidados, e eu vou estar aqui o tempo todo, vou passar a palavra ao deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, Poliano, Altino, Luiz Garcia. Aí eu cumprimento a turma toda dos comitês que se fazem presentes aqui hoje. Prazer recebê-los. Já há algum tempo a gente tem um contato mais próximo, fizemos um encontro aqui na na Assembleia para tratar de questões mais detalhadas dos comitês que, na minha opinião, estavam e ainda estão relegados a um plano secundário na política ambiental de Minas Gerais, lamentavelmente. Essa medida agora de remodelagem, que, segundo informações, me corrijo se eu estiver errado, a ideia é reduzir o número de comitês de 36 para 14. Talvez, porque eu abro a possibilidade para debate e discussão, mas não seja a melhor alternativa. A ideia de juntarem o mesmo comitê regiões que não se conectam nem economicamente, nem geograficamente, através de transporte, nem socialmente, nem em costumes, eu acho que seria um desastre por completo. O número de comitês em 36, posso dizer que talvez não seja o ideal, mas, menos do que isso, aí, com certeza, não é o número ideal. Porque, quando se fala em termos de gestão, eu tenho a ideia e sempre nas minhas práticas organizacionais por onde eu trabalhei, as unidades menores são mais facilmente dirigidas exatamente pelo espaço geográfico reduzido e pelo número, tanto em quantidade, quanto em qualidade, por assim dizer, dos problemas que ali se lhes apresentam. Quando se reduz para menos da metade do que existe hoje, é natural que muitos comitês ficarão sobrecarregados, com problemas que, muitas das vezes, onde estiver instalado o órgão gestor desse comitê, ele não vai ter condição de acompanhar naquelas regiões geográficas onde os problemas estão mais longe. por isso, eu acho que nós vamos ouvir todo mundo aqui enquanto eu estiver aqui na comissão, mas talvez não seja a melhor maneira de fazer a gestão dos nossos recursos hídricos. Desde o início, quando eu fui apresentado aos comitês pelo Luiz Garcia, e devo aqui ressaltar que a minha relação com o Luiz Garcia é desde a infância. Hoje, ele é vice-prefeito de Mantena, mas nós estudamos na Escola Agrotécnica Federal de Colatina no início dos anos 80, já tem um tempinho, e, posteriormente, tivemos também relações institucionais, ele no poder público e eu no comando da Polícia Ambiental na região do Vale do Rio Doce, do Mucuri, do Jequitinhon e do Vale do Aço, aí já na década de 90, e a gente pôde desenvolver muitos trabalhos voltados para o meio ambiente. Desde que eu estou envolvido com a causa dos comitês, nós já apresentamos um sem número de requerimentos, exatamente, pedindo auditoria, pedindo a liberação de recursos, pedindo o que deveria estar acontecendo sem qualquer gestão, é que o Estado dê a atenção devida aos comitês e aos seus gestores, porque, na maioria, acredito, não na maioria, na totalidade, são voluntários que fazem isso por amor, por paixão, visando proteger ali a sua região, mas, quando se unem todos, o efeito sinérgico é muito grande e todos nós nos beneficiamos com isso. A proposta mais relevante que eu acredito que eu tenha apresentado, está tramitando aqui, é aquela que propõe o aumento do percentual do FIDRO de 7,5% para 10%, para ser destinado à gestão dos comitês e para implementar todas as ações necessárias para que eles funcionem plenamente. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando na Casa. A gente espera que seja aprovado e, efetivamente, o recurso seja destinado aos comitês. hoje, eu acho que é uma oportunidade para a gente ouvir aqueles que apresentaram a proposta e nós já adiantamos, somos contra essa remodelagem, eu acho que ela não vai funcionar, ela vai dificultar a ação de todos vocês e, quando a gente contraria o voluntário, aquele que está fazendo o trabalho por amor, ele perde o encanto, perde o entusiasmo, e aí, quem vai cuidar disso? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que avaliar essa proposta realmente com muito carinho, com muita atenção, para que a gente não cometa um erro que vá nos custar muito caro no presente e no futuro. Então, é isso, senhor presidente, eu encerro aqui parabenizando mais uma vez esses guerreiros e guerreiras que estão à frente dos comitês. Sem vocês, isso não existiria. Então, é sempre muito prazeroso poder estar em qualquer batalha ajudando a defender aquilo que vocês, mais do que ninguém, acreditam. Todos nós acreditamos, mas vocês têm mais legitimidade para pleitear isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro, pelas suas considerações, também, o Somassi a outros deputados e aqueles que aqui estão nessa luta de manutenção das nossas bacias, nos comitês das nossas bacias. Passo a palavra para o Francisco Chaves Generoso, promotor de justiça, doutor Francisco, promotor de justiça e coordenador especial social de meio ambiente do Ministério Público. Boa tarde a todos e a todas, excelentes senhores parlamentares, caríssimos companheiros de mesa, senhores representantes dos comitês de bacias existentes por todo o Estado de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentá-los e de também reiterar a nossa admiração pelo trabalho que vem sendo prestado nessas unidades. Bom, da parte do Ministério Público, neste momento da audiência pública, o que nos cabe dizer é que nós estamos aqui também na expectativa de ouvir e de entender melhor essa proposta. Temos uma preocupação bastante relevante em relação à conformidade dessa proposta com as diretrizes e fundamentos da Lei 9.433, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, na medida em que qualquer iniciativa que venha a contrariar ou a inobservar esses fundamentos, esses princípios, essa base estabelecida no regramento geral federal, poderá padecer do vício insanável da inconstitucionalidade. Portanto, é nossa preocupação acompanhar de perto essa iniciativa e verificar a conformidade dessa iniciativa, conformidade ou não dessa iniciativa, sobretudo com o regramento geral federal. Nada que for estabelecido no âmbito do Estado de Minas Gerais poderá contrariar as diretrizes e fundamentos dessa base principiológica existente no âmbito federal, sobretudo no âmbito da Lei 9.433, que traça a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, nesse momento, são essas as palavras que cabem à instituição, reservando-nos ao direito e à oportunidade, se for possível, senhores deputados, senhor presidente, de nos manifestarmos após as apresentações, inclusive. Muito obrigado. Até uma questão de dinâmica aqui da audiência, eu combinei com a Clarissa que ela falaria por último na mesa, mas, sem problema, depois da fala dela, nós retomamos as falas daqueles que aqui se encontram e depois também contando com a participação. de vocês, abrimos a palavra para aqueles que se encontram nesse espaço, nesse auditório. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, estou me justificando, inclusive, que eu tenho que ir para uma outra audiência e tem plenário ali agora com algumas votações. mas eu, como geógrafo que sou, tenho interesse nesse assunto, presidente, e estive participando, inclusive, daquele seminário com o Iso Acácio, professor Iso Acácio, meu professor, que ocorreu na rodoviária e, naquele momento, inclusive, nos comprometemos a estar participando e estar ajudando um pouco nessa discussão. O que eu entendi até agora sobre o assunto na questão da redução dos comitês, das bacias, tem acordo, inclusive, com o coronel Sandro, meu coronel, sobre essa discussão que ele apresentou aqui, que me parece que soa estranho, essa proposta que vem do governo. Eu me comprometo a assistir toda a audiência pública pelo YouTube, que fica gravada, que está sendo transmitido ao vivo pela web e depois ele vai para o YouTube, onde a gente pode estar assistindo, para tomar pé da situação e manter a discussão com os companheiros e companheiras aqui que fazem, que representam os comitês aqui em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Betão. Eu estou deixando também para tecer as minhas considerações um pouco adiante. Isso porque, como disse também o deputado doutor Jean Freire, participei do PPAG, na construção do PPAG, e só para vocês terem ideia, o PPAG, ele discute muitos temas e são muitas pautas debatidas. No entanto, no interior do Estado, o PPAG, esse ano, se concentrou em apenas três temáticas. Cultura, agricultura familiar e água. Exatamente o assunto que nós estamos discutindo aqui nessa audiência. Então, vocês não imaginam o que a gente ouviu, o que as pessoas trouxeram em relação a isso. Eu quero, depois, também, em outro momento aqui dessa audiência, trazer algumas angústias como deputado que representa aqui o Sul de Minas e como coordenador de duas frentes parlamentares que dizem respeito à temática. A primeira, até mencionada aqui pelo deputado coronel Sandro, essa questão do voluntariado, eu coordeno aqui a Frente Parlamentar de Defesa do Terceiro Setor, que muitos estão diretamente envolvidos. E também uma Frente Parlamentar que nós chamamos de Frente Parlamentar Itamar Franco em defesa da cota mínima para o Lago de Furnas, que está diretamente ligado ao Comitê da Bacia do Rio Grande, que envolve a minha região, a região do Sul de Minas. Eu passo a palavra agora para o Marcos Vinícius Poliano, coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias, desde já agradecendo a sua presença. Com a palavra. Ok. Deputado, agradeço a iniciativa dessa comissão, seu nome, nome dos do qual cumprimento a mesa aqui, e agradecer essa oportunidade de a gente trazer esse tema aqui para casa. Bom, primeiro eu queria que os colegas dos comitês levantassem as plaquinhas para que mostrassem os comitês de Minas aqui presentes e com as suas manifestações a respeito da questão da remodelagem, mostrando que Minas está unida em função da defesa dos seus comitês de base hidrográfica. Então, acho que essa é a primeira brigada a todos, uma salva de palmas para todos aqui. Bom, quero dizer com muita tranquilidade que a gente ficou pensando muito de trazer esse debate para casa, ou seja, de politizar esse tema e de trazer esse tema para o debate e conhecimento dos deputados, visto que essa casa é uma representação de toda a sociedade mineira e que, portanto, tem que estar a par das coisas que estão sendo discutidas. Nós tentamos, por diversas vezes, tentar fazer com que esse diálogo fluísse para outro rio, para outro caminho. Mas, como as coisas não se deram e a gente está preocupado muito quanto ao futuro e desdobramento disso, a gente entende que a discussão não pode ficar simplesmente no âmbito interno do IGAM ou da SEMAD, dado que trata-se de uma política de Estado. E aí não tem como os políticos e o Estado tomar conhecimento dos fatos e daquilo que efetivamente está acontecendo. E eu vou tentar contextualizar. É um tema, às vezes, para quem não entende, é um pouco árduo, um pouco difícil, mas eu vou tentar traduzi-lo da uma forma mais simples possível, no sentido de torná-lo mais fácil de compreensão. então eu fiz algumas apresentações aqui que dimensionam um pouco o estado da arte. Primeiro, a gente tem que entender o que a gente está defendendo. Nós não tentamos defendendo recursos hídricos, nós estamos defendendo o rio. E por que eu falo rio? Rio é muito mais do que recurso hídrico. Rio diz de um território, diz de um pertencimento. rio tem nome. Rio é o Velhas, é o Paraupeba, é Paracatu, é São Francisco, é Piranga, é Araçuaí, é Jequitinhonha. E quando as pessoas falam eu sou do Jequitinhonha, isso tem um sinal de pertencimento. Quando eu falo eu sou do Velhas, isso tem um sentimento de pertencimento. Então, eu compartilho o meu sentimento de pertencimento ao mundo. e eu não estou aqui para negociar pertencimento ao mundo. Eu estou aqui para garantir que o meu território e a minha bacia e o meu rio continuem existindo. Então, primeiro, o que a gente não pode mudar? O que a lei dos homens não pode mudar? Primeiro, as bacias são geossistemas formados pela natureza. Isso aqui não é capitania hereditária, que você redivide a belo prazer de um olhar desse ou daquele, porque as bacias estão demarcadas geograficamente, as bacias são formadas geologicamente. O território tem toda a característica geofísica, geoambiental, onde se insere todos os aspectos de utilização do recurso hídrico, onde se constrói sociedades, onde se molda culturas. Então, nós estamos, para além de recurso hídrico, nós estamos defendendo as bacias, os territórios e os pertencimentos. Como é que a gente, a sociedade tentou organizar esse processo de gestão desse território? E aí eu quero dizer que nós criamos dois mecanismos, o doutor Francisco já colocou aqui, expressos em lei, uma lei federal 9.433, de 1997, que teve um rebatimento numa lei estadual, que é a 13.199, de 1999, do Estado de Minas. Então, o que essas leis fizeram? Elas criaram um regramento de como seria pensado a gestão territorial das bacias. E aí, nesse aspecto, a lei é muito clara. A lei, primeiro, define que, como princípios lá, que a água é um bem de domínio público e cujos usos prioritários são o abastecimento, dessedentação, e a questão definiu como unidade territorial à bacia hidrográfica. Lembrando, mais uma vez, que a bacia hidrográfica é uma definição geoambiental, é um território que já vem esculpido na rocha, vamos dizer, no solo, na mãe natureza. E aí, ele coloca que você, para fazer a gestão desse território, você tem os planos de recursos hídricos, o enquadramento, a outorga do direito, a cobrança pelo uso e o sistema de informação. Então, o que ela diz? Diz o seguinte, olha, o território está definido, esse território precisa de gestão, essa gestão vai se dar por uma unidade, quem fará isso é um comitê de bacia e o comitê aplica instrumentos de gestão. Isso é o que está na lei, tanto a federal quanto a estadual. e o plano estadual de recursos hídricos, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que hoje está sendo o grande instrumento utilizado para se discutir uma remodelagem do sistema, ele diz lá que o plano estadual de recursos hídricos conterá a divisão hidrográfica do Estado, na qual se caracterizará cada bacia hidrográfica utilizada para o gerenciamento descentralizado e compartilhamento dos recursos hídricos. Ou seja, o plano estadual que hoje está servindo de base para a discussão da remodelagem, na verdade, ela textualmente reafirma que a unidade, a UPGRH, a unidade de gerenciamento de recursos hídricos, é a bacia hidrográfica. E nesse plano, e já estava determinado lá, a existência das 36 bacias hidrográficas de Minas. Quisesse o legislador naquela época, quisesse quem fizesse o plano naquela época, que não fosse essa divisão do Estado, teria feito naquele momento, e não agora. Então, se você traz agora uma redivisão ou uma releitura, você está, no mínimo, contrariando o que o próprio plano diz. O plano não diz extinção de comitê, o plano não diz da reconfiguração de comitês, o plano diz que você vai respeitar as bacias, e essas bacias estão definidas no plano estadual de recursos hídricos. O reconhecimento disso é dado até pela própria página lá do IGAM, quando você vai ver todas as instâncias que configuram o sistema estadual de recursos hídricos, e está lá, num dos itens daquele círculo lá, comitês de bacia hidrográfica. Então, os comitês são instâncias legais, instrumentais, de gestão do Estado de Minas Gerais para com os rios de Minas. Quem organiza as bacias, quem faz os planos, quem determina os usos, quem prioriza são os 36 comitês de bacia deste Estado. Aí está o desenho dos 36 comitês de bacia do Estado de Minas Gerais. E, se você for ver, os 36 comitês têm uma lógica absolutamente coesa, porque elas respeitam também a territorialidade nacional dos rios nacionais que temos. Alguém fala assim, não, mas nós podemos comparar os rios de Minas com os rios da Espanha. A maioria dos rios da Espanha morrem na Espanha. São rios locais, são rios territoriais da Espanha. Isso aqui nós estamos falando de rios que são estaduais, mas são rios que alimentam rios federais. Então, nós não temos só um compromisso com Minas, nós temos compromissos de entrega com as bacias federais do país. Então, você vai ver que o ordenamento que o plano fez é absolutamente coeso com uma visão integrada de bacia hidrográfica, coexistindo com as bacias do Jequitinhonha, do Doce, do Parnaíba, enfim, todas as bacias que fazem parte desse contexto. Muito bem. Aí, nós fomos surpreendidos, por que eu digo a palavra surpreendido? Esse processo, quando foi, me parece que em janeiro, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, alguém levantou esse negócio lá do plano estadual da remodelagem, trouxe e disse que apresentou ao Conselho e que o Conselho deu o aval para que as coisas fossem discutidas. Muito bem, uma coisa é discutida. Primeiro, nós não fomos chamados à discussão. Tomamos conhecimento numa reunião da CETEPLAN, que é uma Câmara Técnica de Planejamento, de que esse tema estava sendo discutido naquele dia e não estava, na verdade, sendo discutido. Depois eu vou mostrar para vocês. Já existia uma minuta pronta a ser aprovada naquele momento dentro da Câmara Técnica, o que, como o próprio Francisco e os deputados aqui falaram, no mínimo, é uma absoluta incoerência discutir uma coisa que afeta o conjunto dos comitês e que os comitês que têm mais de 20 anos de história nesse Estado não sejam sequer chamados e citados ao debate e à construção do processo. Aí, quando a gente vai ver as justificativas da remodelagem, a gente se choca. Eu trouxe algumas aí só para todo mundo ficar a par. Grande aporte de recursos em atividade e meio que não refletem a utilização finalística de mesma proporção. Ora, quem conhece os comitês de Minas, falar que nós estamos gastando com recurso meio quando nós não temos recurso para a infraestrutura dos nossos comitês, há mais de seis, sete, oito anos não temos recurso de Fidro, os recursos da cobrança vêm sendo contingenciados sistematicamente e só conseguimos repasse via TAC porque não se dá de forma espontânea, é só na justiça. Então, dizer que os comitês estão utilizando, gastando com recursos os meios é uma verdadeira falácia e que não diz da verdade do que os comitês estão vivendo. Que a remodelagem dos instrumentos de planejamento dará mais pragmatismo e efetividade. Ora, se a unidade de planejamento são os comitês, se os comitês não têm estrutura, se os comitês não têm apoio, como é que você vai cobrar do comitê efetividade na sua ação? Isso é transferir uma falácia de Estado de gestão de recursos hídricos e jogar no colo dos comitês. Os comitês não aceitam isso. O comitê não aceita ser a bola da vez desse sistema. que assumam publicamente a incapacidade desse sistema em responder com recurso, com instrumento e com agilidade, visto que nós estamos aí com os rios de Minas de mal a pior a cada ano. Então, isso, transferir isso para a responsabilidade do comitê de bacia é um assunte, assunte, eu diria de uma forma geral. informação de base que atenda a demanda de gestão de tomada de decisão. A gente também acha que tem que tomar, tem que ter sistema de informação. Agora, o órgão responsável por isso é o IGAM. O IGAM é que tem que dar essa base. Base essa que é extremamente ruim. Nós sabemos disso. Nós não temos controle nem de autórga, de água subterrânea. Você pode esquecer, nós não temos controle a nenhum. Então, dizer que você vai melhorar sistema remodelando o território se você não tem eficácia na centralidade do sistema gestor, então, é outra falácia. E mecanismos que possam atuar junto aos instrumentos de gestão em problemas específicos. Ou seja, o que que se pretende? Eu vou remodelar, trazer o problema, alguém já falou aqui, para um tamanho desse tamanho, e com isso eu vou conseguir ser mais específico. Ora, não tem como eu fazer do problema juntando três ou quatro comitês absolutamente gigantescos e dizer que eu vou ter mais resolutividade local com essa situação. Quero citar o exemplo do Velhas. Nós temos hoje 18 unidades territoriais dividindo e cada unidade dentro do Velhas é absolutamente um mundo à parte, com especificidades à parte e que a gente não dá conta dele. Então, você juntar, por exemplo, Paraupeba, Parai e Velhas e achar que com isso nós vamos melhorar a resolutividade de problemas. Mas vamos lá. Aí o seguinte, eles trazem o que está no plano, é verdade, mas com restrições, essas regiões de gestão e unidades estratégicas de gestão. Olha bem, isso verdadeiramente está no plano, mas, primeiro, isso é um traçado, isso é uma proposta dentro do plano e isso coexiste com as bacias. Em nenhum momento o plano diz que é para substituir uma coisa por outra, que, eventualmente, você pode até pensar em regiões estratégicas, em unidades estratégicas, mas não na fusão e nessa confusão que fizeram com essas duas coisas. E lá, quando fala em unidade estratégica, ela fala muito bem que o papel da unidade estratégica seria para planejamento e monitoramento, não seria para aplicação de instrumentos de gestão, está no próprio documento que está ali posto. Aí é que começa a nossa criticidade. deputado aí e aqui eu quero mostrar para vocês. Eles, praticamente, isso está no plano de 2010, é verdade, mas isso refere-se a dados secundários muito anteriores a 2010 e que tenta esquartejar o Estado de Minas Gerais em praticamente seis regiões econômicas. Então, divide ali, o Triângulo Mineiro é uma área de expansão de cana-de-açúcar, a região central é um quadrilátero ferrifro e adensamento urbano e aquela região do norte de Minas é uma área de expansão minerária. Aqui eu quero exatamente dizer, até o deputado Jean Freire já sinalizou, você imagina, uma área de expansão minerária que tem interesses minerários agora e que um dos projetos é meter mineroduto nessa área aí. Então, vocês imaginam, nós estamos pegando uma divisão territorial que não diz mais da complexidade do Estado de Minas Gerais, da estrutura econômica dele e nós tentamos segmentar o Estado nessas regiões. E aí vira isso aqui que vocês estão vendo. Aqui eu não tenho apontador, mas dá para ver. Então, você vê que essa parte verde toda do bico do Triângulo ali é a área de expansão de cana-de-açúcar. Ora, quem conhece a região sabe que a região é muito mais do que isso. E outra coisa, nós não podemos transformar a questão da discussão de recursos hídricos para uma atividade finalística única. Diz a lei que nós temos que garantir os usos múltiplos e não transformar isso numa agenda econômica direcionada ao setor específico. Aquele amarelo ali que pega o Vale do Jequitinhonha está escrito como adessamento controlado. eu queria entender o que significa isso. O que significa você transformar o Vale do Jequitinhonha num adessamento controlado. E aí, observem bem esse cenário, isso aí vai justificar isso aqui que vem na sequência que é as chamadas unidades UEGS, as unidades estratégicas, que aí fraciona o Estado e junta comitês juntando 36 em 14. Olha, para fazer esse rebatimento. E aí você divide, por exemplo, o São Francisco em dois territórios, potencialmente, imaginem bem, você pode ter em cada um desse território instrumentos de gestão absolutamente diversos, você junta bacias igual o mucuri com o Doce, com o Doce não, mucuri com São Mateus, que são realidades absolutamente diversas, você fragmenta a bacia do Rio Doce em duas sub-bacias, enfim, eu falo que isso aí é um bando de mutilados e transplantados. Você transplanta alguns para alguns para tentar exatamente fazer o quê? Já que nós não estamos resolvendo o problema de rio, já que cada vez mais a escassez está tomando conta, é muito mais fácil, eu juntar rios para tentar fazer um volume hídrico substancial e com isso dizer que eu tenho água naquele território, o que é absolutamente uma engenharia ambiental que não vai resolver. Então, veja bem, esse aqui era o cenário que nós temos e defendemos e aquele era outro cenário, esse aí é o cenário que efetivamente o IGAM deseja e que sinceramente não é compartilhado pela história de Minas, pela história do comitê e eu já falei, se esse governo fizer isso, vai ser o governo que vai ser conhecido como aquele que destruiu a história dos comitês de bacia de Minas. A proposta do IGAM, veja bem, fomos surpreendidos com essa proposta que trata, na verdade, tem uma página de considerando e resume a deliberação em três itens, três itens, isso estava para ser aprovado. O primeiro que fica estabelecido as unidades e aí faz aquela agregação que nós vimos lá. E o segundo, que é o pior deles, fala que as diretrizes e a aplicação dos instrumentos se dará no âmbito da unidade. Ou seja, esvazia o papel do comitê. O comitê vai ser encontro de conhecidos, amigos, tomar café, porque retira o que na lei está garantido que a aplicação dos instrumentos se dá nas UPRGHs e nos comitês. Então, retira do comitê qualquer papel em relação à aplicação, o que é um absurdo, é um crime e uma ilegalidade. E outra coisa, não mostra como isso vai funcionar, não mostra organizacidade, não mostra estrutura, eu acho que isso é um equívoco, para não falar outra palavra, é absurdo apresentar uma proposta desse nível para dentro de uma entidade tão significativa como os comitês de bacia do Estado. Bom, para encerrando, a gente tem alguns questionamentos. Primeiro, que os cenários que foram postos de 2010 estavam centrados em dados secundários anteriores a esse ano. As mudanças no cenário econômico nesses 10 anos é absurda. Como é que você vai pegar um trem de 10 anos atrás e rebater para agora e trazer isso para agora? As mudanças climáticas sequer foram consideradas nesse negócio. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, até a todo mundo aqui. Sabe quantas páginas tem o plano diretor estadual? Eu tive a parcimônia de ler grande parte, são 700. Eu fico impressionado como a gente retira de 700, retira só 10 para vir discutir, porque a gente tinha que discutir as 700 que estão lá, que fala da questão da outorga de efluentes, que o Igan não discute, da necessidade de financiamento que está lá colocado, da necessidade de tratamento de esgoto que está lá colocado. Então, é muito fácil tentar fazer uma rediscussão de um processo decaído em cima de uma base territorial e tentar uma racionalidade para impor à sociedade um modelo absolutamente equivocado. Escassez hídrica. Nós estamos sem água nos rios, meu amigo. Estamos sem água no rio. E nós estamos pensando em juntar rios, então nós temos que salvar rios. Nós estamos aqui, já que o rio das velhas não dá conta do Paralpeba, vamos tentar velhas para o Peba e parar para ver se resolve. Gente, não é assim. O Paracatu está lá morrendo, todos os outros aí. Nós estamos, pelo menos, há cinco anos em crises cada vez maiores de escassez hídrica e isso não está no cenário. A degradação do Rio Doce, o Rio Doce morreu, morreu ou quase morreu ou está lá naquele estado. Quer dizer, o Rio Doce que tinha naquele, há dez anos atrás, quando o plano faz feito, é uma coisa. Hoje nós precisamos de todas as águas que caem no Doce para limpar o Doce. Nós não podemos subdividir Doce, não. Hoje o Paralpeba está minado. então o Rio absolutamente fora de combate hoje, colocando em risco a segurança hídrica de Belo Horizonte. É lamentável. Mas, enfim, na sequência aí, então, na nossa visão, a proposta não resolve a deficiência de gestão das águas de Minas, não dá suporte econômico aos comitês que nós estamos aí e técnico. O IGAM, gente, é uma meia dúzia de pessoas. É a meia dúzia, um órgão absolutamente sucateado dentro da estrutura de Estado. Eu lamento que eu acho que o IGAM tinha que estar aqui discutindo que nós precisamos de mais gente para fortalecer o órgão institucional. Não é vir para cima da gente para desmontar a comitê. Ela devia estar do nosso lado lutando por recurso financeiro, fazendo com que o Estado repassasse recurso. Nós conseguimos recurso com o TAC, com o TAC. Está aqui o Francisco Generoso que vai dizer se é verdade ou não é. Então nós temos que trazer o órgão para o nosso lado. Não é ficar nos degladiando aqui como se estivesse falando de coisas diferentes. Nós temos que fortalecer os comitês que temos, que já foi difícil construir. Nós estamos falando de duas mil pessoas voluntárias que não recebem um tostão. Aí vai falar, não, dá diária. Dá diária é o mínimo para as pessoas estarem aqui, porque isso é função de Estado. Vai falar, estão pagando a diária para todo mundo estar aqui como se estivesse fazendo uma benevolência. Não, isso é uma necessidade, porque o Estado é grande, as pessoas estão aqui de graça, não recebem remuneração e tem que ter pelo menos o mínimo para estarem aqui presentes discutindo aquilo que é futuro do Estado de Minas Gerais. E essa engenharia ambiental, na verdade, só tem um objetivo, é dar o suporte para a economia, para esse modelo econômico equivocado que fizeram há dez anos atrás. Então, o que a gente quer? Primeiro, é comitê de bacia, comitê de bacia, comitê de bacia, comitê de bacia, e comitê de bacia. Não abrimos mão de comitê de bacia. Não abrimos mão de comitê de bacia. Nós queremos que efetivamente se implane a cobrança, a implantação de projetos e atualização dos recursos do FIDRO, que descongele o FIDRO. FIDRO não é dinheiro do Estado, é dinheiro nosso, é dinheiro para dentro das bacias, da revitalização, o não contingenciamento de recursos financeiros da cobrança e do FIDRO, e a integração de gestão ambiental com gestão de recursos hídricos. Porque não adianta também ficarmos nessa balela. Vamos defender Rio e o cara aprova um projeto que arrebenta meio mundo numa bacia. É igual, realmente, o deputado falou aqui, você pensar no mineroduto na região do Norte de Minas, que não tem água, você vai levar a água do Norte para caminhar, empurrar minério para um porto. a gente ajuda. E, para finalizar, eu só espero que isso não seja o fim dos comitês da bacia de Minas Gerais. É isso. Quero agradecer, Põe Nando, primeiro, pela aula aqui sobre os comitês, da sua importância, o porquê da sua existência e dizer que o seu grito, que é um grito de quem conhece, de quem está na base, de quem tem uma luta na história pela manutenção desses comitês, causa, pelo menos em mim, grande sensibilidade para me somar a outros deputados nessa luta para a manutenção dos nossos comitês. Também queria aqui registrar a presença deputado Marquinhos Lemos, que é do Vale do Jequitinhonha, deputado também extremamente empenhado nesse momento em lutar para que esse mineiroduto, que será uma tragédia para aquela região, não possa se concretizar. Também passou por aqui, deixou o registro da sua presença, deputado Duarte Besti, que também, como eu, do Sul de Minas. Nós temos aí em conjunto essa luta pelo fortalecimento do Comitê da Bacia, da Bacia do Rio Grande, da Bacia do Rio Verde, especificamente, e agora também nos brinda com a sua presença um deputado que tem uma história de luta ambiental e um dos grandes, das grandes figuras de reserva moral dessa casa, deputado João Vítor Xavier, a quem nós agradecemos a presença. Quer já falar de uma vez ou aguardando? Então, com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentar o doutor Generoso, companheiro de luta pela causa, meu professor Poliano, com quem aprendo muito, meus colegas, Cleiton, que tem sido uma grande surpresa nessa casa, muito positiva pela qualidade intelectual, pela sua capacidade de articulação, meu amigo Marquinhos, com quem nos embates a gente aprende muito todos os dias, há sempre um puxando para um lado, outro para o outro para a gente chegar no meio, não é, Marquinhos? E a todos que saíram de suas casas por um assunto tão importante e que, às vezes, é tão relegado nessa casa. Eu, na semana passada, fiz um desabafo aqui no plenário a respeito dessa questão e trazia o que tenho discutido e aprendido com autoridades do meio, em especial com o Poliano, da nossa preocupação com o que tem acontecido, não é, minha querida Janine? Com as nossas bacias, com a realidade das bacias e que essa realidade passa pela subrepresentação que nos querem impor nesse debate ambiental. Eu estava em outras frentes aqui na casa, mas pude acompanhar pela TV Assembleia um pouco da fala do Poliano, então, não vou me adensar na discussão da necessidade dessa rediscussão que favoreça a sociedade civil nos comitês de bacias. Mas quero aproveitar até para expandir a questão que é tão rica e que é tão importante para trazer outros debates, inclusive aproveitando a presença do doutor Generoso, que teve um papel muito importante na articulação do projeto Mar de Lama. Estão querendo nos fazer de bobos, estão querendo, mais uma vez, nos enganar. O governo do Estado não regulamentou até hoje o projeto Mar de Lama. Essa não regulamentação não é um acaso. Não regulamentaram porque estão querendo, com o passar do tempo, continuar aprovando tudo como sempre aprovaram. E não adianta a gente ter votado essa legislação aqui na casa, a sociedade civil ter se articulado, o Ministério Público participado, do IBAMA, os comitês das Bacias, os deputados estaduais, nessa legislatura, se o governo do Estado não regulamentar. Muito me preocupa por uma série de coisas. Nós estamos vendo o reflexo disso na renovação de concessões ali na região do Cerro, de Conceição do Mato Dentro. Nós estamos vendo isso refletindo nessa volta da Samarco e Mariana. Nós estamos vendo isso na discussão do projeto de mineração no norte de Minas. Estão votando tudo a toque de caixa, estão aprovando tudo a toque de caixa para que possam, mais uma vez, atropelar a sociedade civil e as pessoas que se preocupam com essas causas na nossa sociedade. Então, aquilo que nós já vimos no passado, nós veremos de novo no futuro, porque, quando não se corrige a rota, Einstein já dizia, se você quer repetir um resultado, é só fazer a mesma conta. E é o que a gente está fazendo aqui em Minas. Nós estamos à beira de uma crise hídrica na região metropolitana, a bacia do Rio Paraopeba absolutamente contaminada, a bacia do Rio das Velhas absolutamente sobrecarregada, e, se não tomarmos as medidas duras que precisamos tomar, daqui a muito pouco tempo nós vamos estar tendo que servir minério para as crianças beberem, porque nós não vamos ter água na torneira para beber. Essa é a realidade que a gente está se encaminhando aqui na região metropolitana. Então, até para não me alongar muito, não me estender muito, tem muita gente a ser ouvida e eu, por óbvio, tenho espaço sempre aqui para fazer essas pontuações no plenário e nas comissões, então, para permitir de maneira mais democrática que todos possam se manifestar, quero apenas reafirmar essa minha preocupação. Estão nos fazendo de bobo mais uma vez. Aprovamos aqui o projeto Mar de Lama e não regulamentam porque querem continuar aprovando tudo que é de interesse da sociedade, não da sociedade civil, mas tudo que é interesse das empresas mineradoras e do setor minerário. E me chama a atenção aqui a Janine a respeito do PL 1123, que vão tentar aprovar de qualquer jeito, a qualquer custo, aqui nessa casa, mas que vai ter um enfrentamento, viu, Janine? Aqueles que tentaram aqui servir mais uma vez de massa de manobra para as mineradoras vão ter que se explicar para a sociedade civil. Vai ter enfrentamento, vai ter luta, vai ter resistência, vai ter gente encarando, vai ter gente peitando aqueles que quiserem fazer o jogo sujo do lobby das mineradoras. Vai ter. Não vão achar que a gente vai baixar a guarda aqui, não, porque nós não vamos baixar. A gente sabe, tem muitos anos, Cleito, que a gente enfrenta aqui o lobby, a presença nos corredores. Há quatro anos, quando tivemos o crime ambiental de Mariana, nós alertamos aqui na Assembleia que aquilo ali seria esquecido rapidamente e que tragédias piores aconteceriam. Quando aconteceu de Brumadinho, também avisamos que seria esquecido rapidamente. Não deu um ano e já esqueceram, porque a força do dinheiro é muito forte para muita gente em todos os setores. Eu estou saindo daqui, doutor Generoso, e peço, inclusive, a ajuda do Ministério Público. Hoje à tarde, nós temos uma reunião no governo do Estado, porque estão transformando a questão das multas ambientais em um grande negócio para atender os quatro cantos do Estado. E as cidades mineradoras que pagam a conta disso estão absolutamente abandonadas. Então, nós estamos indo no governo do Estado para cobrar que essas cidades atingidas, que o bioma atingido, que sejam reestabelecidas as condições. Eles não recuperaram o Rio Doce, não recuperaram o Paralpeba, a bacia do Rio das Velhas está morrendo, as cidades, as famílias ainda, eles sequer devolveram a casa para o povo de Bento Rodrigues e estão liberando mineração tudo de novo. Sempre o interesse das mineradoras está à frente do interesse da população. Então, nós temos uma reunião hoje à tarde, agora às cinco horas, inclusive, não poderei ficar até o final da audiência por isso, para cobrar essa realidade do governo do Estado. Até que horas vão só ouvir as mineradoras, não vão ouvir a população dos municípios atingidos, os atingidos, a sociedade impactada. Janine, fique tranquila, vai ter resistência e vai ter luta. Na calada da noite, debaixo dos panos, na surdina, não vão desconstruir o que foi a luta social. Não vão. Nós vamos estar aqui para lutar. Vão ter que ter muito enfrentamento e vai ter que ser as claras, vão ter que mostrar quem está do lado das mineradoras e quem defende novos crimes ambientais, humanos e sociais, como esse que nós tivemos em Brumadinho. E, aliás, digo mais, já estou em conversa com alguns deputados, porque nós pretendemos, inclusive, representar em cortes internacionais, porque a gente entende que o poder paralelo das mineradoras é grande demais aqui em Minas Gerais. Eles superam o nosso poder como Estado. Então, nós queremos, entendendo que houve dolo no que aconteceu em Brumadinho, por todas as gravações que já se tornaram públicas, houve dolo, eles queriam que aquilo ali acontecesse, que eles terão que responder em cortes internacionais pelo que está acontecendo aqui. Porque eu estou chegando ao entendimento e a compreensão de que, se essa não for uma discussão internacionalizada, nós não conseguiremos segurar, porque é isso aqui que a gente está vendo. Passam seis meses, esquecem tudo, acaba a hashtag Força Brumadinho, as pessoas entram na rotina do dia a dia e eles passam o trator de novo, são milhões e milhões em publicidade, milhões e milhões em propaganda, milhões e milhões comprando silêncio, milhões e milhões em contrapartida para governos que não estão nem aí para a tragédia humana que aconteceu e, daqui a pouco, a história vai se repetir, porque nós temos tudo para ver outras barragens se rompendo e outros crimes ambientais e humanos como os que já vimos até aqui. Obrigado, deputado. Agradeço. Só para... Eu não tive nem tempo de comentar isso com o deputado João Vítio Xavier, mas, para que ele tenha conhecimento, chegou até ao meu partido, eu sou do PSB e, hoje, o deputado Júlio Delgado, ele foi responsável por presidir a CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados, que é um grande lobismo das mineradoras, para que o projeto Mar de Lama nunca mais ele não seja sancionado, porque, qual é o lobismo? Ameaça das mineradoras de retirarem todo o seu efetivo e todo o seu financiamento do Estado de Minas Gerais e irem para outro Estado. Qual é a nossa luta nesse momento? Nós, inclusive, estivemos com o Dom Valmô, que, hoje, é presidente da CNBB e, por isso, está à frente de uma instituição, que é uma instituição histórica e, ao mesmo tempo, ela abarca o país todo, para que o projeto Mar de Lama nunca mais seja um projeto de amplitude nacional, para que esse tipo de lobismo, esse tipo de ameaça, ele não aconteça, porque todos os Estados vão ter o projeto que foi encabeçado aqui pelo amigo, pelo deputado João Vítio Xavier, para que se torne um projeto nacional, um projeto do Estado brasileiro, para que esse tipo de lobismo não seja feito. Um outro comentário a respeito do que nós estamos vivendo aqui. Eu venho do movimento Fé e Política, da Igreja Católica, e, se tem uma coisa que nós sempre lutamos no movimento Fé e Política, foi para o fortalecimento, tanto dos comitês, quanto dos conselhos paritários. Nós estamos vendo, por exemplo, um enfraquecimento dos conselhos paritários. Está até uma política nacional para que isso aconteça. E, esses dias, nessa casa, um projeto que aqui se encontrava, ouvi nos bastidores o seguinte comentário. É preciso que esse projeto seja aprovado nesse momento em que os conselhos estão enfraquecidos e ninguém vai dizer absolutamente nada. Me parece, Poliano, que é o mesmo que estão querendo fazer com os nossos comitês. enfraquecê-los para que projetos que depõem contra a vida. O deputado Jean Freire chamou a terra de mãe. Quero lembrar aqui o Papa Francisco que chama água de irmã. Que projetos que depõem contra a nossa irmã água possam ser aprovados sem anuência, sem consentimento e sem a vigilância dos nossos comitês. Com a palavra, Ideraldo Bulck, coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Boa tarde a todos. Eu nem sei o que eu vou falar aqui porque o Poliano já... Os demais, eu, o Francisco, também já falou, mas, em nome do deputado Jean, demais deputados aqui estão na mesa para me avisar por essa iniciativa. Acho que não é a primeira vez que a gente vem aqui fazer esse debate, né, gente? Mas eu não vou me alongar muito, até porque o Poliano já fez uma explanação claríssima de como que está sendo essa proposta do governo, a nível de governo, se é má de GAN, mas eu queria tocar em dois assuntos primordial. Enquanto o Fórum Nacional, um dos grandes objetivos que está no nosso regimento interno é o fortalecimento dos fóruns estaduais, dos comitês, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Políticas, de Recursos Hídricos, inclusive do Sistema Estadual de Gerenciamento da Política Nacional e Política Estadual. Um dos pontos que eu queria tocar é justamente isso. Historicamente, e aí eu falo com muitíssima propriedade, porque eu tive, o Tonhão também teve uma participação da criação desse Fórum Mineiro. Não é, Tonhão? Quando a gente iniciou esse processo de criação desse fórum, o objetivo claro desse Fórum Mineiro, com as instâncias ambientais, com o algogestor, com o governo, era, primeiro, dialogar, discutir e debater. Esses eram os três pontos fundamentais na carta de princípio do Fórum Mineiro. Quem quiser pegar a carta, está lá. Para fortalecer os comitês. E, quando iniciamos, se não me engano, Tonhão, você pode me... Estou falando Tonhão porque é um dos dinossauros nossos aí. Começamos com quatro ou cinco comitês, seis comitês. E, hoje, somos 36 comitês que têm um diálogo efetivo com o governo. Tivemos, agora, há pouco tempo, uma reunião com o governo do Estado. Tivemos, anteriormente, também, com o governo. E aí, me preocupa muito como que essa remodelagem do Estado, ela foi feita. Essa é a preocupação que eu tenho. Porque, historicamente, volto a repetir, o algogestor e o Fórum Mineiro sempre, historicamente, teve um diálogo aberto, discutido, sentado, mesa a mesa. E aí, veio uma remodelagem dessa, sem discussão nenhuma com os comitês. E aí, eu digo com muita propriedade que nós tivemos uma sorte enorme, não é, Bruna? de conseguir barrar essa deliberação lá, na CT Plana do Conselho Estadual, pedindo vista. E aí, começou toda essa discussão. E essa discussão, ela começou por isso. Por isso, essa preocupação nossa, enquanto Fórum Mineiro. E a outra preocupação que eu tenho, e aí é uma preocupação, doutor Generoso, aí é uma preocupação de legislação. A nova 433, ela é bem clara, definindo os comitês de bacias como territorial. A bacia geográfica, ela tem que ser territorial. E eu até anotei aqui, ela vai mais além disso. Ela tem uma ordenação territorial com o fato da descentralização dos comitês. E aí, eu deixo a pergunta para o doutor Francisco, se a lei estadual, ela pode ou não interferir na lei federal. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que não. Eu acho que uma lei estadual, ela não pode, até determinados momentos, ela não pode interferir em uma lei federal. E aquilo que o Poliano deixou bem claro das unidades. O plano estadual de recursos e do Estado de Minas Gerais é bem claro. Não se pode fundir comitês. Nós somos contrários a isso? Não. Nós somos contrários da forma como foi feito. Por isso que eu volto a repetir. O Fórum Mineiro está aberto para diálogo, para discussão, para debate, que não se termine nisso amanhã no workshop, mas que venha discutir, que possa ser um produto final para ambas as partes, que venham trazer considerações para os comitês e para o órgão gestor, mas que ela seja discutida dentro de uma formalização bem enorme, bem grande. os comitês de Minas não aceitam hoje, da forma como está sendo feita essa remodelagem. Isso ficou bem claro na reunião do Fórum Mineiro hoje. Bem claro. Então, essa preocupação, enquanto eu tenho com relação do Fórum Mineiro com o diário ou com o Estado, que não houve, a princípio não houve, e essa preocupação minha da legislação da 9.433 com a 3.199. Então, fica essa consideração minha, não vou delongar muito, até porque o Poliano já fez uma explanação mais do que contundente aí. Está ok? Muito obrigado a todos vocês. A pedido do presidente da Assembleia, nós vamos suspender momentaneamente essa audiência para uma votação em plenário e já retornando, por quanto tempo? Então, nós vamos suspender de 15 a 20 minutos, ok? Mas nós retomamos aqui já, e aí, na volta, nós vamos ouvir a Clarissa, que representa aqui a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, está suspensa a nota. Doutor, foi embora? Oi? Doutor Francisco, foi embora? Estão retomando os nossos trabalhos. Uma audiência extremamente importante, porque nós estamos discutindo aqui essa questão dos comitês que representam hoje, não só em Minas, mais no país, mas no país, o que nós temos de mais significativo em termos de entidade democrática no que diz respeito à gestão de água e de recursos hídricos. por isso, quero passar agora para as suas considerações a palavra para Clarissa Bastos Dantas, que é gerente de apoio aos comitês de bacias hidrográficas e articulação e gestão participativa do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando nessa audiência o secretário Germano Luiz Gomes Vieira, que é secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Clarissa, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu pedi aqui à organização da mesa para que eu ficasse por último, por entender que o requerimento para essa audiência era de vocês, a necessidade do diálogo e o tema posto, como foi colocado aqui, que é fusão de comitês de bacia, a proposta do governo, não era isso. E aí não seria justo eu começar falando divergente do que vocês colocam. Então, aqui eu começo dizendo que a proposta do governo não é de fusão de comitês, é uma proposta da remodelagem da gestão das águas. O ordenamento legal que o Poliano trouxe aqui dispõe diretrizes, fundamentos para ausentes, para melhoria da qualidade e quantidade da água. Nesse contexto, o IGAM, ele, em conformidade legal com seu papel de órgão gestor, apresentou a avaliação da implementação do plano estadual de recursos hídricos e os resultados, nessa avaliação que foi feita, eles refletem a impressão geral da sociedade como um todo, que apareceu nas falas de vários aqui. Então, antes tínhamos Rio, hoje temos Rio que não temos Rio ou temos Rio com baixa qualidade e quantidade. Então, se não temos, se temos uma política que traça diretrizes para garantir isso, temos que dialogar, temos que pensar propostas para aprimorar. E aí, como vamos avançar? Como vamos rever o sistema? Assim, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que, com representação de todos os segmentos, inclusive com conselheiros que estão aqui presentes e entidades aqui colocadas, aprovou essa proposta de que é necessário discutir e debater como avançar. A proposta colocada, a princípio, quando se diz da regionalização, é entendido unidade de planejamento estratégico de gestão, o PGRH, equivalente a comitê de base hidrográfico. Tem um comitê para cada unidade, mas a unidade, ela é um território de aplicação. Esse território colocado, dos 36, a gente está vendo essa questão de necessidade de avançar. E aí, como avançar, a política como um todo, não há como pensar de maneira tudo ao mesmo tempo. Então, a proposta do governo foi colocada, é um slide que aparece bem no último fim da apresentação, que é uma pirâmide. Começa com uma discussão de territórios, tentando identificar homogeneidades. Qual que é a base, qual é o estudo que nos fundamenta para essas regiões mais similares e homogêneas, que leva em conta diversos diagnósticos. O plano estadual de recursos hídricos. Essas regiões que sairiam de 36 para 14, nortearia a discussão dos diferentes instrumentos de gestão. Primeiro, discutiríamos sobre demanda hídrica, escassez hídrica. A realidade do Estado é diversa. Não dá para pensar o Estado como um todo. Pensar um a um, 36, conseguimos avançar? Agora, 14, a gente consegue pensar um debate, pensar homogeneidades. E, nesse sentido, nesse sentido, seriam várias etapas dos instrumentos, território, posteriormente, instrumentos, para aí a gente pensar no arranjo institucional que diz da gestão participativa. A discussão de gestão participativa, começar por ela, é um desafio. A gestão participativa, ela, que assegura e é basilar dessa política, ela tem que ser amadurecida e aprimorada para a gente chegar no possível arranjo. o arranjo é só um plenário definido em decreto pelo governador, como os comitês são hoje, ou existem outros arranjos e outras possibilidades? Um território que é uma UPGRH precisa ser um só comitê ou ele pode ser comitês e funcionar com grupos de integração? Qualquer... Isso tudo tem que ser aprimorado e melhorado. Comitês, 36, a gente consegue possibilitar que o Ribeirinho chegue e participe? A gente vê o desafio dos comitês 36, o desafio que é chegar a garantir... A gente vê o desafio dos 36 comitês terem coro para as reuniões, para participar. é um locus de discussão que não chega, não tem total capilaridade. Poliano disse muito bem que o trabalho de chegar próximo às bases via subcomitê, comissões gestoras, como tem no Verde Grande, comissões gestoras de alocação de água, o Ribeirinho, ele não consegue participar também dos 36. a gente pode aprimorar isso, pode ter um comitê para as diretrizes macro, estratégias macro e pode ter diversas comissões locais. O modelo francês, que todo mundo diz, ele tem seis comitês, mas ele tem 192 comissões locais. Essas comissões locais precisam necessariamente ter atos normativos que aprisionam e matam a participação ou podem ser mais dinâmicas. Tudo isso são quesitos que devem ser amadurecidos e trazer ele para o inicial, para o primeiro passo, a primeira etapa, é mais complexo mesmo. Então, a proposta do governo não é unir comitê, a proposta do governo é repensar a gestão como um todo, não só comitê. E aí, como ela não é só comitê, foi por isso que ela não iniciou-se com os comitês. Ela iniciou com o LOCUS que tem conformidade com o regramento a atribuição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos não é ele lá, é o nosso Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Temos que se apropriar. O sistema é composto pelos entes e está dado para a lei. não vai acabar comitê. O ente está lá dado em lei. Agora, é possível a gente rever esse desenho? É preciso o IGAM se remodelar? O IGAM remodelou diversas vezes e agora está também disposto. Agora, para isso, houve, por nos atermos única e exclusivamente a conformidade legal sobre o locus de discussão, que era o Conselho Estadual, o IGAM, como órgão gestor, fez a avaliação e pautou no Conselho Estadual. Reconheço aqui que, às vezes, isso falta tato. Então, seria só o embasamento legal a orientar os nossos trabalhos? Porque, se fosse só o embasamento legal, a gente manteria a discussão no Conselho Estadual. E não foi isso que aconteceu. A discussão foi colocada em abril desse ano no Conselho Estadual e, por notificação do Fórum Mineiro de Comitês, por notificação e solicitação dessa Casa, a Assembleia Legislativa, por meio do Assembleia Fiscaliza, um trabalho que eu parabenizo aqui dessa Casa e que traz a voz do cidadão. tudo isso subsidiou a necessidade de irmos além da conformidade legal, realizarmos um amplo debate. Não é só o locus de discussão com o Conselho Estadual. E, nesse sentido, fizemos rodadas de reunião com o colegiado coordenador do Fórum, com o Fórum Mineiro. O processo foi retirado de pauta e as reuniões ocorreram com a diretora geral do IGAM, com o secretário de Estado e com o governador Romeu Zema em pessoa. Não sei qual outro governador recebeu os comitês de bacia. Há uma valorização do Estado hoje, do governo de Minas, para a gestão participativa das águas. Agora, nesse processo todo, notamos que é importante o diálogo e o diálogo está ocorrendo, tanto que a pauta não seguiu adiante. A pauta foi retirada do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ainda que tenha ocorrido o pedido de vista. O pedido de vista tem dez dias para ser avaliado e discutido novamente. Nós optamos por não continuar essa pauta nessa esfera. Optamos por aprimorar o debate e, nesse sentido, estamos construindo uma consulta pública virtual para ser aberta a toda a sociedade fazer as contribuições e, com os comitês de base hidrográfica, amanhã, vamos fazer um workshop com a proposta de fazer essa reflexão de maneira conjunta. com a proposta de fazer essa reflexão de maneira conjunta e construir propostas, diretrizes para que o Conselho Estadual consiga, para subsidiar as decisões e discussões do Conselho Estadual, que é nosso. E aí, seguindo o regramento legal, é o locus de discussão. Mas aí, esse locus de discussão vai ser como? Subsidiado com as diretrizes dos comitês de bacia. Então, a gente tem um processo que aí eu acho importante reiterar que o diálogo pode não ter ocorrido num primeiro momento. Acolhemos as provocações e proposições e ele está aberto. Então, queremos propor e avançar e precisamos da contribuição de todos vocês para subsidiar essa discussão. Por fim, eu termino fazendo o convite para que todos estejam amanhã no workshop, os conselheiros, para que a gente possa fazer essa discussão, construir juntos, porque fica aqui, assim, é necessário a visão de todos os comitês, é necessário o olhar de todos os segmentos para que a gente possa avançar, porque é algo que me move enquanto servidora, servidora de Estado, para além do meu cargo de gerente hoje, para aprimoramento dessa gestão, a sensibilização que eu faço com o público externo e com o público interno, no sentido de que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas acompanhados vamos mais longe. E o canal para comunicação e diálogo foi aberto. Não ocupar esse espaço vai ser ocupado por outra. Vamos juntos? Agradeço a Clarissa sua participação, depois a gente retoma aqui as falas da mesa, mas nós vamos ter agora a participação de vocês que se inscreveram para falar nesse momento em nome de seus respectivos comitês. Vamos usar esse microfone que aqui está à minha direita e até porque tem muitas inscrições, nós vamos fazer o controle aqui do tempo permitindo então que cada pessoa possa falar por três minutos. Gostaria de convidar o Tonhão do CBH de Paracatu e já pode se preparar ficando aqui próximo o Elvio Araújo que é do Comitê de Pardo e Mosquito depois do Tonhão. Alô. Boa tarde, amigos, companheiros, boa tarde, pessoal da mesa. Eu já escutei bastante hoje, tanto na reunião do Fórum Mineiro como aqui. E eu tenho dito para algumas pessoas que nós precisamos de tomar algumas providências para que os comitês de bacia do Estado de Minas Gerais tenham recursos para sua atuação. Sem os recursos financeiros fica quase impossível a gente atuar, embora o comitê que eu presido hoje funcione com apoio do IGAM para os deslocamentos e o apoio de manutenção com um funcionário servido e, no mais, uma vaquinha que a gente faz entre membros do comitê para manter a estrutura. É um dos comitês mais atuantes em Minas. Nós estamos em uma área de conflito extremo, mas precisamos de recursos financeiros, todos os comitês. E aí eu queria aqui chamar a atenção do Ministério Público e do deputado para que leve para a Assembleia uma questão. nós estamos vivendo uma irregularidade sem tamanho no Estado de Minas Gerais com relação aos recursos financeiros para o SISEMA. Hoje nós temos a SEMAD como a segunda fonte maior de arrecadação em Minas Gerais. E aí eu pergunto, onde está esse recurso, sendo que nós temos o SISEMA hoje praticamente todo sucateado, inclusive o IGAM, todo sucateado. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que é a atribuição dos deputados como órgãos, como fiscalizadores, tomar as devidas providências e solicito também do Ministério Público que tome as devidas providências para que isso seja resolvido. hoje nós temos um recurso contingenciado que é dos comitês que a gente não sabe nem quanto que é. Só sei que é milhares de reais. De milhões de reais. Nós precisamos de fortalecer o SISEMA porque é um sinal que nós teremos um Estado forte. Nós precisamos do Estado forte com o SISEMA forte e atuante para que ele possa dar respaldo para a sociedade. não é possível empreendimentos acontecerem pelo Estado afora e o Estado não acompanhar a elaboração de projetos, a implementação do projeto e depois a continuidade desse projeto. E aí, o que acontece? Acontece o problema de Mariana, acontece o problema aqui em Brumadinho e fica por isso mesmo e aí depois o senhor, como deputado, já falou, o outro deputado que estava aqui falou o seguinte, olha, daqui uns seis meses todo mundo esquece e volta tudo e o que era antes. Então, nós estamos num Estado onde o SISEMA é extremamente fraco. Só para mostrar para vocês a questão financeira, o que acontece com o SISEMA em Minas Gerais, eu faço parte da Suprana Oroeste, que é sediada em Unaí, só no mês passado, Poliano. Lá tinha, nós fizemos duas reuniões, eu acho que foi a única Suprana no Estado de Minas Gerais que fez duas reuniões no mês e que faz normalmente uma, duas, para avaliar recursos de multas. Foram mais de 50 recursos em cada uma dessas duas reuniões. E aí, cadê o recurso? Onde é que foi para esse recurso? E aí, o Ministério Público está atento com as irregularidades, porque esse recurso não é para ser contingenciado, esse recurso é para o benefício do SISEMA para que dê estrutura para o SISEMA. Então, isso tem que ser olhado. Eu já falei isso aqui várias vezes, já falei com o vice-governador em uma reunião do Fórum Mineiro lá na rodoviária, e entra no ouvido, sai no outro e continua as mesmas mazelas e a Semad arrecadando milhões, porque a função da Semad não é arrecadadora, pelo que eu entendo como a experiência que eu tive no Poder Público, a responsabilidade disso é da Secretaria de Fazenda, não é da Semad. Entendeu? Então, peço a vocês essa especial atenção, porque sem os recursos financeiros, nós corremos o risco de continuar ideias no sentido de, muitas vezes, se mexer numa estrutura que nós precisamos de ter fortalecida e aí precisamos dos recursos. Muito obrigado. sugestão acatada aqui, Toniel, sugestão acatada, a nossa consultoria está preparando até um texto para a gente solicitar onde esses recursos do SISEMA têm sido aplicados. Elvio Araújo, com a palavra. e já pode se preparar para o próximo que está inscrito aqui, Altino, Altino, Altino Rodrigues. Boa tarde, senhor, nobre deputado, em nome de quem é o complementor da mesa. Eu sou do norte de Minas, alto rio Pardo, um rio que vive um conflito, que é o rio Pardo, o rio Mosquito, lá está tendo quase que guerra por causa de água e hoje sou apaixonado por água, por isso que estou no comitê, é tanto que ganhei até um apelido de menino da azaga, não sei se é que está do tamanho, mas o ano passado para oi, eu acho que eu fiz mais de 50 palestras nas escolas e nas comunidades, dessas palestras todas, duas me pagaram porque o cara ofereceu, porque eu não cobrei, esses que me ofereceram, mas espero que eu não volte para casa decepcionado com o estado de Minas Gerais, porque todos, nós, homens públicos, estou me colocando aqui, deputado, porque eu também, hoje eu sou vereador lá na minha cidade, o setor público, nós, homens públicos, não preocupamos com água, município não preocupa com água, o estado não preocupa com água, a federação não preocupa com água, sendo que é o bem principal que nós temos que alavancar, nos orçamentos, procurando os orçamentos dos seus municípios, procurando um orçamento do estado, se está lá, nos primeiros pontos, o recurso água, não está, como o nosso presidente que falou, você tem que fazer TAC, para conseguir recursos, dinheiro para fazer recursos hídricos, e todo mundo está à beira da falência, e agora, se falir os comitês, que são todos nós, eu falo que tem que estar, que são heróis, são pessoas apaixonadas por água, que querem trabalhar por água, não tem custo, se falar que todo mundo tem que trabalhar um mês, para pagar o custo dele, para vir aqui, todo mundo vai estar aqui do mesmo jeito, porque são pessoas que gostam, então, a gente não pode, deixar os comitês tornarem fracos, nós temos que fortalecer, isso é um papel do estado, um papel do estado, valorizar cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui brigando, é por isso que às vezes até brigo, que tem que municipalizar os recursos hídricos, e talvez todos os recursos que a gente está falando aqui de multas ambientais, deviam ser voltados para as bacias de comitê, eu tento pôr um projeto lá para voltar as multas ambientais ficarem dentro do município e ser aplicadas dentro dos municípios, mas o certo, agora eu estou vendo aqui que todas as multas ambientais, dentro de uma bacia, tem que voltar para os comitês, os comissês, gerenciar isso aí, alguém citou que tem do Mineral Duto, eu acho que vocês não estão sabendo como é que funciona, porque lá nós temos uma barragemina, uma famosa barragemina de Berizal, tem mais de 20 anos que está brigando para que essa barragemina seja construída, o Mineral Duto chegou lá, e vocês não acreditam, dentro de 30 dias já aprovou e vai construir a barragem de Bacarias, a água que vai pegar lá é a barragem do rio Bacarias, então, algumas coisas o pessoal não valoriza, nós perdemos duas termoelétricas porque não tinha água, infelizmente, o dia que o cara foi visitar o nosso rio Parra estava seco, perdemos, perdemos outra fábrica lá porque não tinha água, então, ou nós acordamos, homens públicos, ou nós acordamos que nós temos que valorizar a água, que a água tem que ser tratada como educação, tem que ser tratada como saúde, sem água não tem saúde, sem água não tem educação, sem água não tem empreendedorismo, ou os comitês fortalecem, ou o Estado vê, com esses voluntários, com esses guerreiros, que nós temos que fortalecer, sim, a gestão de cada setor, não adianta pôr um campo grande para a gente ir que não vai, para nós lá, se a gente pegar todo aquele vale ali do Jequitonha, que todo ali, você não consegue ir na reunião, mas, lá, Caio, vou ter que contrariar a sua fala, os ribeirinhos participam, porque está junto, a gente anda no máximo é 100 quilômetros, quando a gente vai fazer um no extremo a outro, dá 200, então, as pessoas têm condição, e os municípios, às vezes, quando a gente vai, a gente convida as pessoas para ir com a gente, senhor deputado, eu também me coloco na mesma condição, ou nós abrimos o olho, ou nós acordamos, ou as futuras gerações vão passar cedo. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela participação, só, então, reforçar, aqui, frente ao comentário do presidente do Comitê de Paracatu, nós solicitaremos à consultoria temática aqui da Assembleia que se faça um levantamento nos últimos três anos dos recursos arrecadados pelo Cisema e para onde eles foram destinados. E aqui, me comprometo a enviar para aqueles que estão nessa mesa representando os comitês, representando aqui o Fórum Nacional de Comitês e também fazer chegar especificamente a representação dos 36 comitês aqui no Estado de Minas Gerais. o Altino e pode se preparar o Wilson Acasso que é do Comitê Preto e Paraibona. Então, com a palavra o Altino Rodrigues. Bom, sou representante do Comitê do Entorno da Represa de Três Marias e também representante do Comitê do São Francisco. Também represento no Colegiado do Fórum Mineiro de Comitês as 10 unidades do São Francisco no Estado de Minas Gerais. E a minha palavra é mais que direcionada porque aqui não adianta pregar aqui para convertidos. Todos nós estamos muito cientes da nossa situação. Mas a minha palavra especialmente para o senhor deputado, para o doutor Generoso e para a nossa amiga Clarissa que representa o Governo do Estado. Eu acho, Clarissa, que faltou muita clareza no início da proposta. Você alegou aqui que nós fomos comunicados várias vezes e faltou clareza. O comunicado não foi claro. Faltou o diálogo que você também disse que faltou. E, além de tudo, nós tivemos uma postura intimidadora. O Tiago, no nosso último fórum em patrocínio, fez questão de colocar que nós éramos ligados ao governo e que nós teríamos quase que essencialmente de acatar as decisões do governo enquanto atrelados a esse processo. Na sequência, não bastasse o Tiago falar isso, a Marília ressaltou na nossa última reunião por três vezes que se ela quisesse ter passado isso do Conselho, ela teria passado. Então, quando você fala em regramento, que regramento foi respeitado se nós, os principais atores, os que estão na base desse processo, não fomos consultados? Nós não podemos falar em regramento desde que não houve o diálogo que é agora, agora, depois de Cunha e Estaca, ele está sendo promovido. A sociedade está promovendo o diálogo que o regramento que deveria ter sido obedecido por parte do governo não foi obedecido. Bom, eu acho que, a despeito dessa postura intimidadora, você falou aí que a gente tem de construir junto. eu acho que essa construção definitivamente ela pode ser feita, mas a construção de todo o conjunto, não apenas desse ponto. Conforme o Poliano colocou mais cedo, nós temos 700 páginas de plano estadual de recursos hídricos e várias dessas questões têm de ser pautadas, mas não necessariamente pautadas pelo governo, mas pautadas pelos atores de base que estão aqui, pautadas pela sociedade, por aqueles que fazem a gestão participativa. E o Estado tem de entender, ela não pode ser centralizada. Isso é o que preconiza 9433-3199. Então, eu digo aqui o seguinte, leve o recado ao governo, leve o recado a todos aqueles que elaboraram esse processo. Nós estamos aqui para o diálogo, para construir juntos, que os comitês sejam pautados, que o ribeirinho que é representado em cada um desses comitês, que aquele que colhe a água lá na ponta, aquele que planta, também é representado nesses comitês. E eles estão aqui, eles estão aqui representados por esses 36 que estão aqui, e por esse colegiado, e pelo Fórum Mineiro. Porque também fomos, vamos dizer, criticados quando a própria Marília falou, quem são vocês? E nós somos mais de 2 mil cidadãos comprometidos com essa causa. Nós temos essa audiência pública que é interativa também, só para vocês terem conhecimento, antes do professor falar, nós temos aqui uma participação via internet que vem da cidade de Araçuaí, onde nós estivemos, professor, recentemente com o PPAG. E o que eu vou ler aqui é o que nós mais ouvimos da população do Vale do Jequichonha. Prestem atenção, já quero agradecer ao Danilo Borges, que está acompanhando essa nossa audiência, como o Danilo, muitas pessoas pelo Estado de Minas Gerais, eu tenho certeza, também, interessados em um assunto tão caro a nossa população. Recebi aqui também o pessoal lá da minha cidade, lá de Varginha, que está acompanhando essa reunião, porque nós temos um grande movimento que é pela preservação do Rio Verde. O Rio Verde que é um dos afluentes do Rio Grande e que está sofrendo muito, professor, não só pela questão da falta de água, mas também porque as águas do Rio Verde estão sendo contaminadas, pela enorme quantidade de agrotóxicos que têm sido lançados nas suas águas. E há um movimento pela preservação do Rio Verde, pela luta de um rio tão caro, tão importante na região do sul de Minas. Então, vejam a palavra do Danilo. Reduzir de 36 para 14 comitês de bacia hidrográfica vai, literalmente, contrário à concepção da participação popular. Infelizmente, o descaso do Estado brasileiro com as bacias hidrográficas não é nenhuma novidade. Por exemplo, na bacia hidrográfica do Rio Araçuaí e do Jequitinhonha não falta água para o eucalipto, mas tem faltado água para as comunidades rurais. e aqui... Certo. É o Nair, não é? Paracatu. É onde tem até uma atuação. O pessoal está pegando no pé aqui. Está falando que o problema é lá e Paracatu. A internet é de lá. Os amigos da bacia aí. Mas, pessoal, pode ser também o tempo aqui em BH, não sei, mas foi bom comunicar, gente. Então, o pessoal aqui que está fazendo a transmissão, há uma reclamação vinda de Paracatu que o sinal está caindo e não estão conseguindo compreender. Professor, o Danilo continua aqui, também mandou aqui o seguinte, peço até desculpas deixar o senhor um pouquinho, mas só para continuar a fala dele, o governo estadual deveria era fortalecer os comitês da bacia hidrográfica, preocupando verdadeiramente com a questão hídrica e ambiental, trabalhando em conjunto com os comitês. Queremos água de qualidade no Vale de Equitinhonha, assim como no Estado todo. A água deve servir à vida, primeiramente. A construção coletiva se faz com toda a sociedade e não uma meia dúzia de pessoas detentoras do poder econômico. Qual a palavra, professor? Três minutos. Complementando o que nos disse Danilo, ele disse a minha fala dizendo tomar água nos dá vida, tomar consciência nos dá água. Recorro a Michel Foucault que diz que faz necessário nós colocarmos a biopolítica na discussão junto à sociedade, envolvendo os povos, as pessoas e os ecossistemas. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. Que bom que essa plenária está sendo dirigida por um professor. Parabéns, professor, pela condição dos trabalhos. Nada melhor ser companheiro de um professor dirigindo esses trabalhos. Mas aqui a gente tem que agradecer em nome dessa plenária o nosso representante Poliano pela sua brilhante defesa das causas dos nossos 36 comitês. Você foi reeleito hoje pela sua coragem, pela sua perseverança e defesa desse patrimônio que são os comitês. E aqui, deputado, todos nós praticamente pagamos o nosso bolso porque nós ainda não fomos ressarcidos. E muitos gostariam de estar aqui hoje, mas não têm dinheiro para vir. Então, fica aqui registrado. Há vontade, mas muitas das vezes as pessoas não têm recurso para vir. Eu vou voltar à famigerada reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E o Poliano mostrou ali, em maio, quando deparamos-nos com uma deliberação normativa já pronta para ser votada. Cadê a Bruna? Está lá a nossa representante que estava no Conselho, nos avisou e pediu vista do processo. Se não, teria sido aprovado. Sem discussão com os comitês. Isso é muito grave, é muito sério. A base das águas, da política das águas nesse Estado, que é o Parlamento das Águas, não foi chamado para discutir. Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra. O que está acontecendo na teoria não é o que acontece na prática. E aí, deputado, eu quero saber onde é que estão os 4 milhões do contingência do meu comitê. Porque foi cobrado lá dos usuários, eles pagaram e jogaram em uma conta. Esses 4 milhões que seriam aplicados para a melhoria da qualidade e quantidade das águas, está sendo aplicado em quê? Então, o Ministério Público e essa Casa terem que cobrar e têm que cobrar dos governantes onde estão metendo esse raio desse dinheiro? Na política das águas, que não é. Há quantos anos que o FIDRO não repassa recursos para a execução de projetos ligados à qualidade das águas nesse Estado? Isso é uma vergonha. O Tonho falou aqui, a gente não sabe nem quantos milhões já estão contingenciados. é preciso recorrer ao Ministério Público e à Justiça para passar um dinheiro que é nosso. Esse dinheiro não é taxa, não é imposto, ele é de cobrança, ele tem um destino que não está sendo usado. E não é desse governo, não. São de vários governos. A gente não pode guardar culpa só nesse governo. Isso é histórico. Isso é uma vergonha para os mineiros. Isso é uma vergonha. Bom, e aí, para finalizar, é muito estranho. Esse plano está elaborado há 10 anos e, em 10 meses, coloca um guela baixo para a gente sem discutir. Qual é o interesse desse governo em 10 meses colocar uma coisa que estava na gaveta? Tudo bem, de vez em quando a gente aplica aquilo que está no plano. Ele foi elaborado há 10 anos, não é pleno? e, agora, de repente, em 10 meses, vem aqui, coloca no conselho, aprovado, sem discussão com a gente. Ah, ele foi elaborado com discussão, mas há 10 anos atrás. E o Poliano mostrou muito bem. 10 anos, muitas águas, passaram debaixo da ponte e a realidade socioambiental, geopolítica é outra. Então, nós temos que respeitar a temporalidade, os dias de hoje, para que a gente possa fazer, vamos discutir, sim, quem sabe fazer um outro plano. Nós não estamos abertos, fechados à discussão. Nós não queremos as questões impostas como estão sendo colocadas. Então, fica aí esse registro. E aqui eu quero terminar. Lá em patrocínio, professor, presidente dessa sessão, nós fizemos um apanhado dos 36 comitês presentes. E, praticamente, todos os comitês presentes disseram não a essa tal de modelagem ótima. Olha que palavrinha feia. ótima. Que ótima o quê? Os 36, quase todos presentes. E foi, praticamente, unânime. Nós não queremos, nós não aceitamos o que está sendo colocado aí para a gente. Muito obrigado. E viva os comitês mineiros. Viva! Obrigado, professor. Me faz lembrar um princípio basilar da democracia, construído há 800 anos atrás pela Magna Carta inglesa de 1215, cujo princípio inglês diz assim, no taxation without representation. Ou seja, não taxação sem representação. Ou seja, não se pode estabelecer nenhuma taxa, não se pode criar nenhuma lei sem consultar aqueles que serão atingidos por ela. O que eu quero dizer é que os primeiros a serem consultados em qualquer dinâmica de mudança de política ligada aos comitês deveriam ser os comitês. Como foi reconhecido aqui pela representante do governo do Estado, faltou tato. Mas ainda há tempo de se ter tato e de se consultar quem diretamente será atingido por essa medida. Obrigado. Eu convido o Ricardo Correia, que é o representante, muito feliz aqui porque nós temos o representante do Mucuri. Não, eu sei, mas você que vai representando os outros. aqui. Muito bem. Qual cidade? De Tchó-Tchó. Tudo bem. E já se prepare a Sicília, Ruti, que é da ONG Conviverde, vai ser a próxima a falar após o Ricardo, representante aqui do Grande Vale do Mucuri. Qual a palavra? Olha, para bater na gente é difícil porque nós temos além de quatro pessoas mais uma bengala, não é, Alice? Então, não vai ser fácil, não. Primeiro, dizer que é difícil pensar um momento desse quando o governo do Estado chega aqui e diz que começar pela gestão participativa é um desafio. Como é que você vem num espaço de participação popular? Como é que você vai discutir a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como princípio a participação popular, e diz que você não consegue fazer? O desafio é exatamente esse, é começar por aí. Deveria ser, e essa é a nossa lógica. E aí, quando ela diz, ela não, desculpe, Clarice, quando o governo do Estado diz que ele priorizou a territorialização, você pega, Poliana, pelo aquele mapinha colorido, aquele mapinha colorido que o Poliana apresentou, que aquele lá é os territórios. aí é engraçado, porque aí é fácil territorizar. Sabe por que é fácil? Porque quais são os territórios? Ih, não estou enxergando. Mas é baseado em quê? Núcleo expandido da região metropolitana, similaridade das atividades econômicas, coisa econômica. A outra unidade, potencial de expansão da cana-de-açúcar. O outro território, potencial de exploração mineral. O outro território, adensamento controlado, Poliano, o adensamento controlado, uma das características é a região de baixo potencial social. Sabia que vocês do Mucuri, do Jequitinhonha, são pessoas de baixo potencial social? Isso é um absurdo. Era digno de uma retratação para o país do Estado dizer que a gente tem baixo potencial social. O que é isso? E aí diz que é uma região com alto déficit hídrico, mas diz que tem que se buscar nessa região menos, tem que ser critérios menos restritivos de outorga. Ou seja, uma região com eucalipto, a questão da mineração, Francisco Generoso, que teve a oportunidade de estar com a gente, do granito, continua apenas no vapor. A cana-de-açúcar continua. Então, as atividades altamente, que demandam uma grande quantidade de água, estão lá. E diz que vai ter agora menos restrição de outorga, café. A outra é um potencial de urbano-industrial. Ou seja, o VES econômico é a base dessa territorialização. É por isso que é difícil falar de gestão participativa, porque o poder econômico não quer que a sociedade participe. E, quando você regionaliza, dizer que terão comitês locais, isso é balela. Isso não favorece a participação social. O comitê, a gente já se identifica com a questão das águas, a gente já está ali. A gente já está participando. Agora vai criar uma regionalização para depois pensar em comitê. Quer dizer, isso aí é uma lógica política de governo, é de não querer que a sociedade participa dos espaços de deliberação. É isso que está por trás. É o econômico, o econômico que está dentro desse governo. E ele é que está pautando isso aí. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É por isso que foi tão rápido. É por isso que se faz 11 meses. Porque tem interesses fortes. Se fosse interesse popular, eu duvido que seriam 11 meses. Duvido. Nós trabalhamos 11 anos e não conseguimos. Então, para finalizar, tem uma moça lá do Jequitinhonha, Elizabeth, inclusive, faleceu, que ela diz assim, um ditado até muito conhecido, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro ou não assanha o formigueiro. Porque na hora que essas duas mil formigas começarem a ficar meio nervosas, esse trem vai ferver. E aí, salve-se quem puder. Então, vamos para o diálogo. E canal de diálogo, ele tem que ser criado com todo mundo que vai participar. Porque é muito fácil eu pensar em uma metodologia de canal de diálogo que só me interessa. É muito fácil eu falar que o workshop é uma estratégia de comunicação, de ouvir a base. Como assim? Só um workshop? Aqui tem algumas pessoas, nós somos representantes, sim, mas e a base lá? Quando é que nós vamos fazer? Quando é que a gente vai empoderar quem está participando dos comitês? É por isso que o Estado não quer fazer gestão participativa. É por isso que ele tem desafio. Porque ele não quer empoderar as pessoas. As pessoas empoderadas é um problema para o Estado. Porque, quando as pessoas sabem o que elas estão decidindo, elas evitam que as coisas sejam taxadas antes de elas participarem. Então, ou se muda a lógica desse canal de diálogo, ou vai continuar a mesma história. Quem vai mandar nesse canal de diálogo é o governo e o seu poder econômico, não vai ser a gente. A gente vai ficar fazendo reunião. O que adianta fazer reunião do colegiado com o governador, com não sei quem, para chegar lá e falar assim, ah, legal, beleza, suas ideias, bacana, nós vamos analisar, vocês voltam amanhã. É isso que acontece nesses canais de diálogo. Vamos ser verdadeiros. Nós somos quase que um palhaço nesses canais de diálogo, efetivamente. Finge que ouve a gente, mas, no final, faz da forma como eles querem. Porque não são canais, de fato, vamos dizer assim, oficiais, não tem regras, não tem, por exemplo, o Ministério Público, às vezes, acompanhando. Vamos ampliar, vamos fazer esse canal de verdade, vamos conversar amanhã quais são esses canais de diálogo que a gente quer, vamos ouvir como é que a gente quer. Não vamos terminar no workshop. se o Estado topar de fato fazer um canal de diálogo, eu duvido que um negócio desse saia em um ano, porque vai ter que ser discutido, bem discutido. Para encerrar, ele está disposto? Essa é a pergunta, se o Estado está disposto a ouvir de fato os comitês. É isso que a gente quer saber. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero registrar aqui a presença do Pedro Aguiar, que é médico veterinário. Cadê o Pedro? Tudo bem. E assessor do deputado federal, Padre João, obrigado pela presença. E, de uma maneira especial, nós registramos também a ilustre presença da dona Alice, que... A senhora, que me informaram que há mais de 20 anos a senhora frequenta aqui essa Assembleia Legislativa, lutando por essa causa tão nobre, pela nossa irmã Água. Então, a presença da senhora aqui, ela engrandece essa audiência. Obrigado. É mais de 90, viu? Com a palavra, a Cecília, que representa aqui a ONG Conviverde. Três minutos. E também o comitê de bacia do Rio das Velhas. Boa tarde a todos. Sabe, Clarice, eu fico muito triste. Tem 20 anos que a gente vê todas as reuniões de comitê, a dona Alice, o Luiz, que eu venho acompanhando, eles sempre pediram uma ajuda, o mínimo, o mínimo para os comitês naquela época funcionar. Era, não era, dona Alice, era uma loucura. Todas as reuniões de comitê estavam pedindo, pelo menos um telefone, uma sede para funcionar. O Velhas, não. A gente brigou e a gente conseguiu. Mas, em vez de vocês, do Estado, dar essa possibilidade para os comitês de bacia, que mesmo assim, olhem as salas cheias aqui dos comitês, olhem para vocês, sem dinheiro, sem nada, estão todos aqui. Isso é muito importante. E, em vez disso, olhem o que vocês fazem. vocês querem unir os comitês. Como você vai unir o Velhas com o Paropeba, que hoje não tem água, não tem nada, está lá morto, com o Pará? Olhem a distância do Pará. Não existem condições, porque a grande BH está sem água. A grande BH não tem água. E outra coisa, você falou a questão dos ribeirinhos. Os ribeirinhos não estão aqui, não é porque eles querem, não, porque todos eles acompanham as reuniões dos comitês. Eles não estão aqui porque o Estado não dá condições para eles participarem. Porque o Estado não dá condições para eles participarem. e outra coisa também, quando nós, lutando pela água, a questão que hoje eu faço parte também do SOS Vale das Flores, que está sendo uma luta, SOS Vale das Flores. Por quê? Porque daqui 20 anos a grande BH não terá mais água, porque se a Vale das Flores secar, nós não temos água, porque o Velhas não tem. o Paropebo foi assassinado. Então, como que vai ser? E outra coisa, como que a gente vai defender bacias se todos os nossos rios estão secando? Os rios estão secando. Vai no norte, Minas, você vê, não precisa ir longe, não. Vai aqui, no sul de Minas, tem rios secos, hoje. Como que a gente vai fazer isso? em vez de produzir água, em vez de salvar os rios, nós estamos querendo acabar de matar. Outra coisa, aí vocês vêm com esse plano de unir os comitês. Foi uma traição para os comitês. Por quê? Vocês traíram os comitês, porque os comitês estavam todo dia com vocês, toda hora, toda vez que se precisava, os comitês estavam juntos, em tudo, na dor, na alegria, em todos os momentos. Mas vocês não comunicaram o comitê sobre o plano de mudança. Isso é uma traição. Vocês traíram os comitês de bacias. O Estado traiu os comitês de bacias. Essa é a minha fala, porque nós estamos sem água e foi a maior traição que a gente apoiou, a gente apoiou as pessoas e elas nos traíram, principalmente a Marília. Traíram nós. Obrigada. Obrigado. Quero convidar para a sua fala a Isabel Cristina Marques, a professora Isabel. muito bem, professor. Perguntar se era aluna, então. Acho que... Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome da pessoa do presidente e aos demais aqui na pessoa da Alice, que é um exemplo para mim. Eu sou do Vale de Actiões, eu sou de Francisco Badaró, sou professora na UFVJM, Universidade Federal do Vale de Actiões, Mucuri, campus do Mucuri, formada também pela mesma instituição e sou representante do CBH JQ2 do Rio Araçuaí e sou voluntária na Câmara Técnica do Comitê do Mucuri, porque eu atuo também no Mucuri e no Jequichonho. Então, eu não vou me delongar muito a respeito das questões legais, principalmente no processo de gestão participativa que foi na contramão da lei e também do espaço territorial, que é a unidade Barsias, que também está na contramão de acordo com a proposta do IGAM, mas eu vou diretamente à questão técnica mesmo, que acho que ela mencionou que a questão legal está tranquila, mas não está, na verdade, mas a questão técnica também não está, porque a gente sabe quanto profissionais, inclusive a gente que está formando engenheiros hídricos para fazer gestão, é que a gestão acontece a nível micro, a nível de micro Barsias, e quando você trabalha a política macro, isso vai na contramão da lei e tecnicamente falando também, isso é porque a gestão de Barsias é muito complexo, então hoje a gente trabalha a nível de micro Barsias fortalecido pelos comitês de Barsias, então não tem como tecnicamente falar que está correto essa proposta. E em segunda instância tem alguns trabalhos científicos, mas não precisa ser cientista para saber disso, porque muita gente até mencionou isso aqui, que dizem sobre o problema da gestão, mesmo que o modelo é um modelo francês, mas a governança territorial tem que ser local, ela não pode ser a nível de França, porque o nosso espaço territorial é muito diferente. Tem um artigo da Lucy Braga e do André Ferrão que fala justamente sobre isso e vários outros, mas não precisa ser cientista para saber disso, porque muita gente aqui falou a mesma coisa, mas em outras palavras. E, por último, eu fiquei muito triste, até fiz uma colinha aqui, que a professora também faz colinha de vez em quando, porque definitivamente o problema da gestão não é a existência dos comitês. então não se corta um braço no sistema para fazê-lo acontecer, você fortalece esse braço. E a gente tem hoje, por exemplo, um projeto, um programa, na verdade, que é o programa Governança Territorial junto à parceria com a FJTM e o Comitê do Mucuri, que vamos levar no dia 20 do 11, não é, Bruna? Para ser modelo também e registrar, assim como o do Mucuri está registrado pelo Jequitinhonha, onde a gente trabalha sem apoio e sem recurso. Então, se a gente faz isso sem recurso e sem apoio, imagina se vocês começarem a investir nesse apoio. Porque eu acho que, assim, quando a gente pega todo o sistema do IGAM, você vê o trabalho econômico e recurso humano que foi desgastante. Eu estou falando só de 22 anos, que é da lei. Dona Alice pode falar o que vem bem antes e outros mais aqui. Vocês gastaram muito em cima de um modelo que hoje estão querendo pisar em cima. Então, isso, tecnicamente falando, um custo-benefício é, tipo, você pensar em economia porca. Então, eu tentei ser técnica aqui, bem técnica para tentar. Então, era isso. Tentei ser mais rápida, porque o professor geralmente fala muito, mas eu gostaria mesmo desse apoio em si e investir nesse apoio com os comitês, porque é por aí. Porque eu fico triste em ver que nós estamos criando problema. porque todos os comitês já têm os problemas definidos. É falta de apoio, é falta de recurso. Na última reunião do Jequichonha 2 foi mencionado até sobre o cadar de usuários. Cadê? É algo que tem que ser apoiado, fazer um mutirão em cada comitê para fazer cadar de usuário, que é uma ferramenta do IGAM, tecnicamente falando. Então, digamos que, quando foi perguntado, questionado pela representante do IGAM, por que o IGAM não participava mais das reuniões, foi falado porque não tinha, porque eram poucos, funcionários, eram poucos servidores, a gente entende isso. Mas o apoio, ele é a principal coisa. A gente não precisava nem estar aqui hoje gastando dinheiro para discutir algo que é uma economia porca, tecnicamente falando. Então, muito obrigada. Obrigado, professora. Com a palavra, Daniela Souza, que aqui... Ah, sim, colocou-se como cidadã. Boa tarde, Clarice, tudo bem? Eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Eu sou moradora aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e eu fiquei sabendo pelo comitê de bacia do Rio das Velhas sobre a crise hídrica que a minha cidade está enfrentando, antes mesmo que o governo se pronunciasse. Eles são muito técnicos e muito capazes de cobrir, de nascente até a fós do Rio das Velhas, e de me informar sobre essa situação do Rio. Eu gostaria de saber se, reduzindo o número de comitês, eles não vão ficar sobrecarregados e deixar de atender esses interesses da população, de pessoas como eu, que precisam de informação sobre a situação do Rio. Porque, infelizmente, eu não posso sair todos os dias do meu trabalho, no meio do trabalho, para discutir com outras pessoas interessadas a situação do Rio das Velhas, por exemplo. E aí, quando você falou, por exemplo, que os comitês não atendem os ribeirinhos ou não conseguem reunir os ribeirinhos, eu ouvi vários protestos. Então, eu acredito que essas pessoas que estão aqui representando os comitês de fato têm contato com os ribeirinhos. E esses ribeirinhos, como eu, talvez trabalhem, não tenham tempo para estar aqui representando, para estar aqui acompanhando essas reuniões. Por que a gente não pode fortalecer os comitês? Por que a gente não pode investir no trabalho deles, na educação que eles fazem, para que, então, a gente tenha esses pequenos grupos de ribeirinhos, talvez, mais educados sobre os rios? Por que reduzir o trabalho desses órgãos que estão aqui me representando, e representando tantas pessoas é a solução para o governo de Minas? E nesse território que a gente está observando, que vocês estão redividindo, a que interesses está atingindo? É apenas o econômico? A gente vai continuar tendo interesses da população atingidos? A gente vai ter essa população informada? Quais são os interesses desse novo território que vocês estão tentando criar para as bacias hidrográficas? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Daniela. Quero... Não estava inscrito, mas eu passo a palavra para a senhora, sem problema. A Nádia, que é do CBH de Caratinga. Oi? Comer mosca. Ah, comer mosca. Mas aqui é um processo democrático, então... Isso, isso. Gente, boa tarde. Bom dia. Desde de manhã, a gente junto nessa discussão, eu queria pegar uma questão que eu acho, do meu ponto de vista, dentro da minha militância das águas fundamentais, não dá para fazer gestão sem controle social, gente. Não tem como. E onde é que está o controle social? Como é que você vai discutir com o produtor de água se ele não está presente na discussão? Eu acho que, eu como presidente do Comitê de Bacia, em grande parte dos momentos, eu falo em nome do meu comitê. Mas eu falo em nome do meu comitê depois de estar discutindo com a base do meu comitê o que ele está pensando. O que nós não podemos entender, o que nós não podemos deixar de ver aqui é onde vai a participação social nesse processo. Não adianta. A gente junta o doce em dois grandes comitês. Separa o lado esquerdo, o lado direito, a parte de cima e a parte de baixo. Quando é que é que o meu agricultor familiar, lá do córrego da ferrugem de São Domingo das Dores, vai participar da reunião, que é um produtor, é um agricultor familiar e que é um produtor de água e que faz parte desse controle social do comitê. Essa questão, eu acho fundamental e nós não podemos abrir mão. Significa, quando você trabalha essa questão, quando você tira das bases essa questão, significa que você não quer participação, que você não quer controle social, aliás, o que é uma coisa que tem sido comum nas gestões atuais. É os conselhos que vão acabando, é os conselhos que vão diminuindo, é os comitês que vão diminuindo. E, olha, nós estamos aqui falando muito seriamente, gente. Eu acho que o Altino disse que a gente veio meio preparado para a guerra, não é? E aqui, nesse momento, é um momento de preparo ainda maior. é bom avisar e é bom saber o seguinte, que essa questão não vai ser jogada pela nossa goela abaixo. A gente está aqui para discutir, a gente está aqui para conversar amanhã, por exemplo, no workshop, para conversar, mas que lá a gente não tem poder de decisão, não. O meu poder de decisão, ele é diretamente ligado ao poder de decisão dos 36 membros do meu comitê de bacia. E, se eu não tenho, não tem como. É isso que a gente vai exigir, é que esses 36 membros do comitê de bacia digam o seguinte, não, nós podemos juntar Caratinga com o Manhoaçu, é uma realidade parecida, é agricultura familiar, não tem grandes usuários, a gente pode discutir junto essa realidade. Agora, vim dizer, por uma divisão factícia, que para mim é factóide essa divisão do Estado, dizer quem é que vai se juntar com quem e quais comitês vão acabar e quais vão permitir, é uma coisa que realmente nós, com a responsabilidade, com a responsabilidade de comitê de bacia, de presidente de comitê, de fórum mineiro, nós não podemos abrir mão. Muito obrigado. O Tonhão, parece que o sinal melhorou em Paracatu. que nós temos aqui, pode se colocar, nós temos aqui uma participação que vem de Paracatu, do Tobias Tiago Pinto Vieira. É o filho do Tonhão? É? É só na casa dele. O pessoal pegou no seu pé mesmo aqui, O Tobias, ele escreve aqui para nós. A pergunta que fica é, por que não atrelar a cobrança pelo uso da água na renovação de outorga, sendo o comitê o responsável por autorizar a renovação atestando a quitação do usuário? Onde a quitação só se daria mediante pagamento diretamente aos comitês? Assim, tiraríamos a chance do Estado contingenciar o recurso. Ao invés de discutir divisão, que passemos a discutir melhorias no sistema como este. Vejo sempre, e continuo, Tobias, tentativas desesperadas do Estado de enfraquecer os conselhos e os comitês. Isso é notório. Por outro lado, nós vemos o Estado tirando de si as responsabilidades como de avaliar licenças ou até mesmo outorgas no caso do decreto 47705, barra 2019. O IGAM coloca responsabilidade nos comitês sem dar estrutura. O Estado pega o recurso e agora vem com a redução de comitês como solução. É um erro. Coloca aqui o Tobias. É filho do Tonhão mesmo? Você preparou bem o menino aqui. O nome... José Maria do Couto, Sr. Presidente do PJ, Lado Sul, Extrema, Itapeva, Camanducaia, Toledo e Sabucaí e Mirim, Jaguari e Piracicaba. Sr. Presidente, em seu nome, cumprimento todos os demais membros da mesa. Gostaria de ressaltar aqui, porque nós deveríamos aqui, pelo todo o contexto da conversa, tudo que já não foi colocado, muito bem colocado pelo nosso presidente, já de manhã, o que acontece? Nós deveríamos estar discutindo aqui, o IGAM, o Cisema, o Governo de Estado, o Secretário de Meio Ambiente, nós deveríamos estar discutindo aqui dez anos para frente e não dez anos para trás. Certo? Eu falo para o senhor que nós começamos um processo de conservador das águas, pioneiro e extrema. para quem conhece, já teve no Globo Rural, já teve a maioria aqui dos comitês, sabe? Eu, inclusive, na Câmara Municipal, em 96, 97, nós já colocamos já para os produtores de água. Então, um processo que deveria o governo, inclusive, legislativo, que representa o povo, porque governo é executivo, é legislativo, representa o povo. E essa Assembleia Legislativa, que eu confio e sei que tem capacidade de desenvolver um projeto dessa forma, nós precisamos o quê? Deixar que o poder econômico está querendo mandar no negócio. Nós temos que fazer o quê? Fazer um apanhado geral, inclusive, de efeito gás estufa, que todo mundo está largando. E ele é um problema. Quem gera mais? Poder econômico. Então, nós temos lá de extrema, nós temos para quem quiser visitar, estamos participando do projeto Mantiqueira, que envolve 284 municípios, sendo eles 14 de São Paulo, 8 do Rio de Janeiro, e o restante Minas Gerais. Às vezes, aqui fala na França que a França, Minas Gerais é maior que a França, só o Estado. Então, a França deveria copiar nós e não nós copiar elas. Por que estão interessados na Amazonas, isso e aquilo? Por quê? Nós aqui temos condições, temos condições. O IGAM, por sua vez, deveria ser mais participativo nos comitês, que, às vezes, nem vai. Para nós, foi preciso exigir, porque nós estamos lá na ponta, o senhor é de Varginha, nós estamos em extrema, extrema é 100 quilômetros de São Paulo, mas nós somos mineiros, defendemos a nossa bacia e todo um comitê de um modo geral. E eu deixo aqui, senhor deputado, que o senhor pense bem que o governo, o SISEMA, todo o sistema, inclusive, o secretário de meio ambiente, o senhor Germano, que ele pense no futuro, no que pode ser feito em termos de água e não voltar dez anos numa coisa para colocar agora a goela abaixo para os comitês. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. É sempre bom ouvir nessa casa alguém falando Varginha. Porque o pessoal aqui só fala Varginha, Varginha. Muito bem. O nome e qual comitê representa? Ivonete, presidente do CBH Urucuia e membro do Comitê de Bacia do Paracatu. Então, nessa leitura, se nós temos o maior Estado brasileiro, com quase 22 milhões de habitantes, então, nós temos que repartir, criar mais Estados dentro do Estado de Minas Gerais para otimizar a gestão? Porque, então, devido aos 853 municípios mineiros, a gente tinha que, então, reduzir essa quantidade, dividir em quatro Estados ou mais? como seria essa remodelagem do Estado de Minas Gerais para uma gestão para se comparar eficiente, nova, em função, em comparação com os outros Estados brasileiros? Seria isso? Só para reflexão. Não sou Guimarães Rosa e longe de selo, mas ele disse que o caminho se faz ao caminhar e a gente está caminhando há um bom tempo e a água que passa aqui hoje esperamos que ela não fique aqui hoje e que ela tenha a oportunidade de seguir o seu caminho avante. Compartilho da fala dos nossos nobres colegas, cumprimento a mesa, uma boa tarde e no agradecimento em receber o comitê nessa comissão de participação popular. E, nesse sentido, e nesse pensamento reflexivo, senhor presidente, eu queria sugerir, se assim o nosso coordenador nos permite, os demais presidentes e conselheiros, se assim entenderem, que esta comissão possa rodar pelo nosso Estado, levando a bandeira das águas, das águas, para que possa discutir, porque cada um dos nossos comitês tem 48 conselheiros, sendo 12 do Estadual, Poder Público Estadual, 12 do Poder Público Municipal, 12 usuários e 12 da Sociedade Civil. Mas, para além disso, existe uma população muito maior que precisa entender por que o rio que a gente banhava quando era criança não está mais lá. Por que com a população de Paracatu, por exemplo, que tem quase 100 mil habitantes, a previsão da Copasa para a falta de água era para 2027. E, em 2017, nós tivemos as residências em que a água da Copasa não chegou. Não foi feita uma seleção para essas casas se elas tivessem criança ou idoso. Não. Pontuando isso aí. O Noroeste de Minas, só o Noroeste de Minas, ele tem uma população de quase 400 mil habitantes para uma extensão territorial de 66 mil quilômetros quadrados. Nós somos o celeiro do Estado. A que custo? Ponto. Fica o convite para a comissão. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Que agradeço. Sugestão. Vão ser as duas últimas falas aqui. Vocês decidem quem vai falar primeiro. Mas, sugestão acatada. Daqui a pouco eu vou estar com o doutor Jean Freire. Nós temos uma reunião hoje e já vou levar para ele essa sugestão para a comissão de participação popular. Vou usar o termo rodar o Estado. Está certo? E só também, dentro da sua colocação, eu já fiz a solicitação, até porque eu tenho recebido muito essas demandas. Está aí o Tonhão, que é de Paracatu. Nós vamos ter uma audiência pública para discutir a situação da Copasa e do serviço que a Copasa presta no município de Paracatu, que a gente sabe que é um problema histórico. Vamos trazer essa discussão aqui para casa também. Nome e o comitê que representa. Três minutos. Estela Guida, CBH Verde, região de Varginha. O comitê do Verde é um dos maiores comitês de Minas Gerais. Ele tem 48 titulares, 48 suplentes. Quando comecei a frequentar a reunião do comitê, tinha reunião em que tinha cinco pessoas participando. Há três anos, de três anos para cá, nós fizemos reuniões do Verde, são cinco reuniões por ano, com coro em todas as reuniões, com a participação da população em todas as reuniões e sem custeio. Com o esforço do próprio comitê, das pessoas que estão ali para poder realizar isso. Nós temos uma particularidade muito grande que é a questão da água mineral e nós lá no Verde temos o entendimento de que as ações elas acontecem nos municípios. Então, nós estamos trazendo os prefeitos para dentro do comitê. Se juntar 31 prefeitos que é o que faz, que está dentro do comitê da Bacia do Verde, já é uma dificuldade enorme. imagina juntar quatro vezes isso que é o modelo que está sendo colocado para a gente. Se agora que a gente está conseguindo trazer a população, como o deputado professor bem falou, trazer a população para discutir junto ao comitê, como a gente está tendo o movimento Rio Verde vivo lá de Varginha, como a gente está tendo o coletivo de São Tomé das Letras para dentro do comitê, para discutir as questões do comitê e isso vem fortalecendo cada vez mais o comitê, como explicar para eles que agora nós não vamos mais ter essa participação popular tão forte como a gente tem conseguido trabalhar nesses últimos três anos. Então, é possível, o comitê é uma peça fundamental, aumentar o território do comitê não ajuda no trabalho que o comitê tem, porque é um trabalho difícil, é um trabalho que a gente tem que bater na porta do prefeito e mostrar para ele o que é um plano diretor, porque não é só o comitê que faz a gestão das águas, mas todos os municípios que estão dentro da bacia têm que ajudar nessa gestão. E agora nós descobrimos que, nesse último, na análise que nós viemos fazendo, nós, todos os anos, somos avaliados pelo poder público estadual, o governo está sempre analisando quantas reuniões estamos fazendo, se nós temos coro, se o nosso secretário tem a mesa e o computador ali para ele trabalhar, qual é o suporte que está dando, mas, e as nossas reivindicações como é que ficam? E aí a gente dá de cara com graves problemas que estão acontecendo, por exemplo, o verde é um dos poucos bacias que tem o enquadramento desde 1998 e o enquadramento não é seguido pelo Estado. Então, nós temos lá problemas de descarte de efluente que está sendo lançado em classe 1, como que o comitê vai trabalhar, reverter a situação se o próprio Estado não segue a legislação, não segue os instrumentos de gestão que cabem ao comitê seguir. Então, temos que trabalhar em conjunto. Se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não consegue, só o comitê lá, sem recurso e sem pessoal e sem o apoio do Estado, a gente não consegue dar conta. Se a gente não trabalhar junto, a gente nunca vai ter o Rio que realmente queremos ter. então, eu deixo aqui até a minha, viu, Clarice, essa questão que o Estado não segue o enquadramento do verde e a gente tem um problema muito sério com isso, porque aí afeta diretamente a qualidade das águas que o próprio deputado aqui falou, que a nossa qualidade da água do verde só vem decaindo a cada ano na avaliação do Estado. Então, eu queria muito que o Estado se alinhasse também nesse sentido, de ver o que realmente tem de instrumentos que estão ali e seguissem isso nos seus licenciamentos, porque senão a gente fica nadando contra a maré. Obrigada. Obrigado, Estela. Estela, Guida é de São Lourenço? Ah, está indo. Muito bem. A família Guida domina aquela região ali. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu sou Fábio Batista, sou agente ambiental. Eu construo fossas ecológicas. Tevap é um sistema de saneamento idealizado por Tom Watson, um permacultor americano, que visa a descontaminação do meio ambiente utilizando resíduos sólidos da construção civil, pneus usados, e é um sistema autossustentável. Mas, enfim, as minhas colocações aqui, neste momento, para dizer a importância dos comitês. Eu fui impactado pelo comitê da Bacia do Velhas, que, tão bem administrado pelo Poliano, que, por meio dos seus trabalhos diversos, me atingiu, assim, enchei o coração, a fim de movimentar a favor do cuidado dos rios. rios. Então, quando eu ouvi aqui a fala que as populações ribeirinhas não são atingidas, eu fiquei muito triste, porque foi nesse meio em que eu fui atingido. Eu, como empreendedor na área de materiais de construção, optei abandonar tudo para cuidar dos rios, porque, no final dos anos 70, eu morava no Ribeiro de Abreu, numa comunidade ribeirinha, e tirava areia com meu pai braçalmente naquela localidade, no rio Córrego do Onça, onde, no início, os peixes vinham, assim, bem próximo dos meus pés na beira da água, e que, passo a passo, eu vi o rio se degradando, morrendo, e o peixe sumindo. Então, como educador, trabalhando em uma escola, houve um despertamento por que que os rios estavam morrendo, né? E, nas diversas palestras do projeto Manoelzão na nossa região, mostrava cada vez mais que nós precisávamos nos posicionar a favor do rio que está morrendo, que é a realidade do nosso país, do nosso Estado. E aí, o motivo, na verdade, dessa colocação é para dizer para o Estado da importância dos comitês. Eu sou um agente ambiental graças ao projeto Manoelzão, graças ao comitê da Bacia do Velhas. Né? E, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, o meu amor por águas, ali no Corrego do Onça, me move a estar aqui porque os rios em que a gente nadava, como foi dito pela colega de Varginha agora, não existe mais lá no Ribeiro de Abreu. Tinha um pocinho azul onde nós íamos quando criança, nadávamos, hoje já não existe mais. Quem conhece a região da Santinha no Ribeiro de Abreu, a cachoeira que existia ali não existe mais. Então, é necessário o empoderamento dos comitês, é necessário que o Estado dê as mãos aos comitês. Eu já ministrei mais de 500 palestras gratuitamente porque os comitês que me convidaram para palestrar sobre esse assunto não tinham recursos. Então, eu acredito que muitos como eu que estão aqui fazem o serviço por amor, precisamos do apoio do Estado. E é isso que eu venho pedir, que o Estado apoie os comitês e que não sucateie os comitês que foi trabalhado com tanto amor, com tanto afinco, pessoas que dão o máximo de si por águas. Então, peço apoio ao Estado para que dê o empoderamento devido aos comitês, para que nós possamos continuar o trabalho e salvar os nossos rios. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer a participação de todos, mas eu pedi, solicitei aqui a nossa consultoria que desse o mapa impresso dessa proposta que foi... Não é esse. Oi? Não é esse. Não é esse arranjo. Não é esse arranjo. Mas os... Os 14, não. Sim. Mas os nomes são esses aqui. Sim. Não, não, não são esses os nomes. Não são. Quando fala... É isso que eu estou colocando. O plano estadual, ele tem... As UPGRHs são 36. As unidades estratégicas de gestão são 14. E tem cinco regiões de gestão. As cinco... As... As regiões de gestão é que tem esse nome. Mas as regiões de gestão levam esses nomes aqui? As regiões de gestão levam esses nomes. E o plano estadual, ele foi composto com outros diagnósticos, inclusive o zoneamento ecológico-econômico. É o ideal? Não é. Precisamos discutir? Precisamos. Então, até para discutir mesmo, porque até os nomes aqui são preocupantes. E não é esse o recorte que vai ser trabalhado. Quando você fala... E aí, eu acho que a gente acaba poluindo a discussão na hora que a gente retoma e diz que vai ser daí. Na hora que a gente retoma e diz que ela vai ser exclusiva de fusão de comitê. O que eu coloquei desde o início é a discussão é sobre a avaliação do sistema como um todo. Aqui foi transformado exclusivo em fusão de comitê. muito respeitosamente. Não foi não. Eu estou falando. Eu gostaria de minha fala não ser interrompida. Só me deixá-la concluir e eu passo a palavra para você. Pode. A proposta desde o início foi colocada como avaliação do sistema, uma revisão de recorte territorial que envolve todos os instrumentos de gestão e entes, trabalhos dos entes. E o que foi colocado com o embasamento do plano estadual são as unidades estratégicas de gestão. 14. Não há seis regiões de gestão que têm esses nomes que todo mundo focou. Mas, então, só que aqui a sugestão aqui nós estamos para uma construção coletiva e tal. Então, o que me preocupou quando eu vi aqui o mapa na questão dos nomes, primeiro, quando você fala, quando se coloca nuclearização urbana, aí vem um questionamento. Lá para o sul de Minas, cadê o café contemplado aqui? Triângulo Mineiro, potencial de expansão da cana-de-açúcar, que é a pecuária. Mas o nome mais pesado aqui, o Clarissa, é adensamento controlado. Isso aqui caberia uma nota de repúdio à secretaria, mas nós vamos dar tempo para ser retirado esse nome aqui, que é um nome ofensivo aos nossos dois vales. Só colocando isso aqui, nós estamos num espaço democrático, é uma sugestão que a secretaria reveja esse nome, adensamento controlado. O amigo tinha chamado a atenção em relação a isso, por isso eu pedi aqui o mapa. De fato, uma questão preocupante. Poliano, por favor, uma palavra. te interrompi até para a Clarissa. Eu quero restituir a verdade. Quem reduziu essa conversa à territorialização foi o IGAM. Eu fui muito claro, mostrei uma deliberação que estava aí posta, colocada na CETEPLAN em maio e que reduzia. Quem voltou a discussão para o sistema foi a nossa insistência. Não foi isso. Eu acho que, muito respeitosamente, Clarissa, eu quero assim, fico até, vou dizer, eu acho que eu fico muito preocupado com as pessoas, porque todo mundo que me conhece sabe como é que era o Poliano um ano antes, dois anos antes, dez anos antes e vão me conhecer 20 anos depois. Eu fico muito preocupado com as pessoas e respeitosamente respeito as pessoas, mas como que as pessoas vão para a estrutura de Estado e se modificam. Eu acho que a gente não pode perder, eu lamento, lamento. Eu lamento você personificar. Lamento, mas eu estou dizendo lamento, porque é o seguinte, porque não diz da verdade, não diz da verdade. Quando eu mostrei ali, eu fui muito claro, eu mostrei claramente que o que estava sendo discutido era a questão da territorização. e foi isso que foi colocado em pauta. A CT Plan não colocou discussão do sistema, ela colocou simplesmente que ia colocar as unidades de estrutura e que, inclusive, os instrumentos de gestão e aplicação seriam simplesmente colocados para dentro dessa unidade. Foi isso que foi posto, isso diz da verdade. Então, não vamos omitir, o que eu estou dizendo é isso. O Instituto Guaicui é parte do SER, estava lá presente na reunião em que o sistema era amplo e começava por territorialização. O Instituto Guaicui, do qual você representa, estava lá presente. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, o que foi apresentado naquele momento... Foi aprovado com unanimidade. Não, não foi aprovado. Unanimidade. Não foi aprovado. Aprovado para que fosse a CT Plan. Foi apresentado ao Conselho Estadual e foi levado a CT Plan para discussão. Só que, quando chegou na CT Plan, isso não veio para ser discutido. Isso já veio com uma proposta de deliberação. Minuta. E sim, mas era uma minuta para ser aprovada. Minuta. Minuta, sim, mas era para ser aprovada. Não era para ser. Não se estava discutindo se aquilo deveria ser melhorado ou piorado. Era uma minuta para ser aprovada. Não fosse a intervenção que fizemos lá naquele dia, isso teria sido aprovado. Então, eu quero dizer que nós não podemos perder aquilo que é da história e da verdade. E eu quero referir. Essas regiões que estão postas aí não são factuais. Com esses termos que estão aí dentro do plano, é o que foi posto para a gente. Então, assim, não tem como dourar a pila e fazer que isso é uma coisa diferente daquilo. o que está aí com esses nomes e é uma, verdadeiramente, é uma afronta ao Estado de Minas Gerais, à divisão territorial como isso aí foi feito. E aí, o seguinte, a partir dessas regiões, isso rebate nas chamadas unidades. Então, uma coisa está linkada à outra. Então, eu defino em função de uma terminologia que absolutamente não faz sentido e rebato isso para a criação de unidades territoriais que são absolutamente, como já falamos aqui, uma postulação que não facilita a gente. Eu fico muito preocupado porque parece que nós estamos em um país de desmonte de tudo. Até a colega falou muito bem, daqui a pouco nós vamos discutir o que é viável economicamente. Então, por exemplo, Minas Gerais tem 284 municípios que são inviáveis economicamente. Segundo, agora, a nova regra que o governo federal está fazendo. Então, brevemente, nós vamos poder extinguir 280, imagina, quase um terço dos municípios de Minas, porque, entre aspas, alguém considerou que eles são inviáveis economicamente. Então, as pessoas vão deixar de ter paternidade ou pertencimento um ou outro município porque, simplesmente, aquilo se mostrou inviável. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso da racionalidade fácil, dessa racionalidade simplista, dessa racionalidade que não aprofunda, dessa racionalidade que não tira do mesmo caminho, que não nos torna melhores. Isso não nos torna melhores. Isso não vai tornar o Estado melhor, não vai tornar os comitês melhor, não vai tornar os rios melhores. Eu digo que nós temos que aprofundar, sim, mas vamos aprofundar a discussão onde ela merece, onde seja a gestão, realmente, da política, aquilo que realmente interessa para a sociedade. Então, eu acho que é esse conjunto que a gente tem que trazer para o debate. Não é dizendo de que essa discussão está desfocada. O desfoque ou a não focalização não foi por parte de nós. Eu acho que essa que é a questão. Essa questão, até você admitiu na sua própria fala no início, que não houve o devido tato, o devido zelo, e isso não foi trazido realmente para um debate. Isso já foi apresentado já como uma solução. Não, não foi isso que eu falei. Não, mas é, estou traduzindo em outras palavras. Mas é mais ou menos isso que eu acho que, mas, enfim, eu queria contribuir com a seguinte forma. Eu acho que, de qualquer jeito, eu quero, já para ir finalizando, em função que amanhã nós vamos ter outros debates, pedir a essa casa que acompanhasse atentamente esse processo. porque, como eu falei, eu acho que isso não interessa simplesmente aos comitês, não interessa simplesmente ao IGAM, não interessa simplesmente ao sistema de recursos hídricos, mas interessa a política desse Estado. Então, a gente está realmente politizando a questão, entendendo que essa casa não pode ser afastada do debate. A gente queria manter essa porta aberta, eventualmente, nos desdobramentos, para a gente continuar esse debate político. Acho que seria interessante se a comissão pudesse fazer algum tipo de recomendação, não daquilo que seja para além, mas uma recomendação no sentido de que os comitês de bacia vão ser referendados e respaldados nas suas competências legais, e que essa é uma prerrogativa que a gente não quer abrir mão e que o Estado de Minas também precisa desses comitês de uma forma efetiva. Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido e deixar essa porta aberta para o debate, porque ele vai ser inevitável. até como resposta a essa sua bom sentido de provocação, eu queria ler para você o requerimento e para todos que eu pedi que fosse redigido aqui pela nossa consultoria e irão assinar o deputado professor Cleide, o deputado Jean Freire, o doutor Jean Freire. Os deputados que subscrevem, nós não vamos, só para esclarecer, nós não vamos aprová-lo, porque nós não temos quórum nesse momento, mas na próxima reunião da Comissão de Participação Popular com certeza será aprovada. Então, os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3 alínea A do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, pedido de providências para que a revisão do marco de gestão de recursos hídricos do Estado seja discutida de forma participativa envolvendo os comitês de bacia hidrográfica, garantida a audição de seus membros e dos usuários de recursos hídricos das bacias e a deliberação em fóruns adequados a cada decisão. É o que nós estamos pedindo para a SEMAD via requerimento. Para as suas considerações finais, doutor Francisco Gêneros. Muito obrigado, senhor presidente. Da parte do Ministério Público, nós gostaríamos apenas de reafirmar a nossa preocupação, de fato, com o cumprimento e observância ao que dispõe o Regulamento Geral Federal, na medida que a política nacional de recursos hídricos baseia-se, segundo o dispositivo, artigo 1º da Lei 9.433, nos seguintes fundamentos, e dentre eles, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da política nacional de recursos hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, é preciso que esse território, muito bem hoje representado pelos comitês de bacias, seja, de fato, observado no âmbito dessa estruturação ou desse debate. Uma última colocação em relação à questão do contingenciamento dos recursos da cobrança pelos recursos hídricos. Nós tivemos algumas soluções construídas já em parceria do respectivo comitê e o coordenador regional de meio ambiente, o promotor de justiça que integra a base territorial respectiva na bacia do Rio Doce e aqui, no Velhas. Então, a sugestão que eu dou é de que os comitês procurem esse promotor de justiça que integra essas bases territoriais, levando a eles os valores que estão contingenciados, as informações documentadas a respeito disso e, certamente, providências extrajudiciais e judiciais serão adotadas. Muito obrigado. Com a palavra, Clarissa, para as suas considerações finais. Idelbrando primeiro, Ideraldo. Ideraldo, perdão. Não sei de onde eu tirei o Idelbrando. Bom, volto a repetir naquela minha fala inicial, que eu acho que tem que haver o debate, o diálogo. O Fórum Mineiro, historicamente, sempre teve esse debate com o órgão gestor, com a Semad, e dizer que não foi só uma vez que o Fórum Mineiro se reuniu com o governador. A Javissa, a gente reuniu com o governo Pimentel na cidade. Com o Pimentel mesmo? Não, ele estava presente. Não, o Pimentel estava presente. Sentou do meu lado? Pimentel sentou do meu lado? Eu era coordenador do Fórum Mineiro. Então, acho que teve essa... Antes da eleição. Então, antes da eleição. Aliás, nós procuramos todos. Enquanto governador. Não, a gente recebeu como governador também no Palácio Tiradentes. Isso, exatamente. Recebeu sim. A gente, inclusive, estava sentado do meu lado. Então, esse diálogo, Clarice, você que, inclusive, participou de comitês, do Velhas, esse diálogo tem que acontecer. Não pode ser trazido a forma como foi feito. Vocês reconheceram isso, eu acho que isso é bonito, da parte do órgão gestor, e está trazendo essa discussão para os comitês. Agora, essa discussão, pessoal, essa discussão, no âmbito do Fórum Mineiro, que aqui são representantes dos comitês, também tem que ser levada à base. Levada à base, como bem falou a Ivonete, a outra menina aqui, uma morena que esteve aqui. Foi isso, foi bem claro que essa discussão tem que estar lá na base dos comitês, porque lá o pessoal conhece como que é o território da bacia em toda a sua extensão. e agradecer mais uma vez ao deputado Jean, através do deputado que está comandando a mesa, por essa iniciativa. Mas, o doutor Generoso não respondeu a minha pergunta que eu direcionei a ele, gostaria que respondesse. Quando eu disse que a legislação federal, na qual o senhor acabou de citar aí, doutor, com relação à lei federal. Se a lei estadual, ela pode infringir uma lei federal, na qual, 9.433, na qual o senhor acabou de repetir, o território da bacia que está lá, dentro da lei federal, que é a 9.433, inclusive, inclusive, com seus instrumentos de gestão. Senhor presidente, tem a palavra? Geraldo, eu te respondendo de forma bastante objetiva. A Constituição Federal estabelece que a competência para a legislação sobre recursos naturais e meio ambiente é concorrente, cabendo à União traçar regras gerais e aos estados, municípios e distrito federal suplementá-los. Então, os estados e o distrito federal têm obrigação de observar esse regramento geral federal só podendo ir além, ou seja, para proteger mais o meio ambiente, nunca para proteger menos. Está respondido? Ótimo. Eu queria que você falasse, era isso mesmo. Muito bem. Então, para as suas considerações finais, a Clarissa Bastos Dantas. Primeiramente, eu queria retomar a fala que eu fiz inicialmente, de que a discussão é muito mais ampla do que só o arranjo institucional. É importante que isso fique claro e que a gente não retorne só a isso e só reduza a isso. Nesse sentido, outra coisa que eu queria pontuar, deputado, é que, sobre os nomes das regiões de gestão, elas são de um documento que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é aprovado por um conselho, um órgão colegiado. não é o IGAM-Sizema que tem autoridade para fazer a alteração disso. Então, assim, é da gente fazer a revisão desse material. A gente não tem governabilidade, secretaria, e não foi a secretaria quem elaborou o documento. Então, acho que é importante deixar isso claro. A outra questão é sobre... Eu não me fiz clara na fala quando eu coloquei que era um desafio começar pela gestão participativa. O desafio é começar a mudança pela gestão participativa. Porque a gestão participativa tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada, levando em consideração, inclusive, esses fatores que a colega colocou, da dificuldade de representação direta, da dificuldade de deslocamento e se fazer presente. Então, começar a mudança pela gestão participativa é que é o desafio. E não fazer gestão participativa é o desafio. Então, essa fala eu também não me fiz entender. Sobre a representação e abrir o diálogo, quando eu disse falta de tato, também é outra fala que eu não me fiz entender bem, eu acredito, pelas falas que foram colocadas, é que se a gente se aterse exclusivamente aos marcos legais, o locus de discussão é o conselho estadual, o plano estadual estava aprovado. Se fosse única e exclusivamente o cumprimento de atos legais, foi falta de tato por se ater única e exclusivamente aos marcos legais. Foi isso. E não é porque tem que ser de outro caminho. é importante ser com outros caminhos, é importante fazer o diálogo. A falta de tato foi essa, e não de fazer algo ilegal. Outra questão que é sobre a ausência de diálogo que está sendo colocada aqui e o desmonte da gestão participativa. o artigo 35 da 13199 traz os comitês de bacia hidrográfica terão como território de atuação inciso 1 a área total da bacia hidrográfica, inciso 2 a subbacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia ou tributário desse tributário, 3 o grupo de bacia ou subbacias hidrográficas contíguas. nesse ponto eu digo as unidades de planejamento estratégicos 36 UPGRHs não são a área total de bacia, são conjuntos de subbacias contíguas. Você tem, por exemplo, a bacia do Rio das Velhas, que é uma única bacia, mas a gente tem, por exemplo, a bacia dos rios Jequitaí e Pacui, que são duas bacias, bacias contíguas. E, assim, digo contíguas até que ponto? Porque uma está de um lado da margem do São Francisco e a outra está de outra margem. A bacia dos afluentes do médio São Francisco, que são conjunto de subbacias contíguas. Então, a gente está vendo sobre territórios e esses territórios, se antes, nos 36, são entendidos como respeitados, rever a territorialidade sobre bacias ou conjunto de subbacias contíguas, está dentro dos normativos legais. Por fim, o artigo 35 fala no parágrafo único. Os comitês de bacia hidrográfica serão instituídos por ato do governador de Estado. Se a proposta fosse exclusivamente o desmonte da gestão participativa, por ato do governador de Estado, é decreto. Decreto que instituiu os 36. Se não quisesse haver diálogo, seria única e exclusivamente um decreto, uma canetada. 11 meses para poder descer guela abaixo, 11 meses para descer guela abaixo, está descendo? Não, estamos dialogando. E é assim que a gente deve avançar, dialogando, ocupando esses espaços e esses fóruns de discussão. E aí, a decisão será tomada como o IGAM quiser. O Conselho Estadual tem competência para decidir isso. O Conselho Estadual é um órgão colegiado da qual muitos que estão nessa sala aqui hoje participam. Sobre ainda fazer o diálogo e participar da discussão. A gente fez a proposta, deputado, do workshop até para poder ser construtivo e ter oportunidade de fala de todos para tentar fazer-se ouvir, a gente limitou a participação de um representante por segmento de cada comitê. Quatro representantes dos 36 comitês de bacia. Lamento, dez comitês indicaram apenas um representante para cá. Desses, oito dos 36 dos 36 comitês, oito apenas indicaram quatro representantes. Dos conselheiros que, ainda sobre a disponibilidade de viabilizar a participação, é feito o custeio para participar com diárias e deslocamento de passagem. Desses, 36, dois poderiam ser custeados, seja de qualquer segmento, 36, 72 poderiam ser custeados. A gente recebeu o custeio de cerca de 20 conselheiros. Então, a gente está abrindo para o diálogo, a gente quer contribuir e, se fosse objetivo única e exclusivamente fazer o desmonte, seria feito numa canetada. só um minuto. Estou com a lei aqui, eu estou com a lei que até a Clarissa citou, vale lembrar o seguinte, que a lei 1399, ela estabelece que integram o sistema estadual de gestão de recursos hídricos, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, etc., e no centro estão os comitês de bacia hidrográfica que, de fato, têm uma representação importante nesse sentido. Agora, quero dizer que, se o governador resolve dar uma canetada, existe uma assembleia legislativa para fiscalizar e não permitir que isso aconteça. Tenho certeza que ele... eu só disse uma canetada, deputado, porque, pela lei, a prerrogativa é do governador. Sim. Então, nesse caso, não seria fiscalizar, mas seria alterar o normativo legal. Então, eu estou falando, eu entendi, eu estou falando que se... e se ele resolvesse dar uma canetada, como ele não vai fazer, eu tenho certeza? Não, não. Senão, a gente não estaria nesse espaço de discussão realizando eventos e conduzindo debate. eu só quero fazer aqui uma solicitação, um pedido. Gente, só um minuto para nós... O processo democrático é assim, a gente escuta, ouve, absorve e também faz esse processo, que é um processo de ouvir o representante de governo, o Ministério Público, etc. Muitas vezes, a gente não concorda, a gente tem as nossas discordâncias, mas, até por conta desse processo democrático, o Clarissa, eu conheço o secretário, ele é um homem de diálogo, é um técnico, e eu tenho certeza que o que você levará para ele dessa audiência são vozes dessas pessoas que há muito tempo estão como voluntárias, que fazem a gestão dos recursos hídricos há tanto tempo, conhecem muito bem a realidade, e ficou muito claro que time que está ganhando não se mexe, essa é a ideia, estou errado, é isso mesmo? Existe já um processo de construção democrática, de um órgão que tem a sua lei, que a lei 13.199 que o ampara, que dá a ele o poder de gestão, de deliberação, é só isso que fica, esse pedido para que, junto ao secretário, leve a ele o que foi dito aqui nessa audiência por aqueles que são representantes desses 36, dessas 36 representatividades de comitês das nossas bacias no Estado de Minas Gerais, que não querem que nenhum dos 36 sejam extintos, fundidos, e que tenha mais contingenciamento, é isso que ficou claro, é isso que nós estamos pedindo, e perca a sua... Exatamente. E aquilo que o doutor Jean Freire, quero retomar as palavras dele para encerrar também aqui, aquilo que o doutor Jean Freire disse na sua fala, abrindo essa audiência, aquela pergunta que ficou no ar, a quem isso interessa? Quem está por trás? Mas aí eu quero dizer para vocês que, como o doutor Jean, como eu, como o João Vítio Xavier, nós temos a total tranquilidade nessa casa de lutarmos para esse processo democrático, porque, por exemplo, eu não recebi na minha campanha nenhum real de mineradora. Então, o meu compromisso não é com as mineradoras, o meu compromisso não tem o compromisso com a FIENG, não tem o compromisso com esses que têm interesses exclusos e interesses que estão por trás até mesmo da degradação do nosso meio ambiente. Quando nós temos discussões desse tipo aqui, a pergunta que eu sempre faço é que Minas Gerais nós queremos deixar para as gerações posteriores? Que Estado nós queremos deixar para as gerações posteriores? Sobretudo, em termos ambientais, como foi muito bem dito, como foi muito bem colocado aqui o que tem acontecido com as nossas águas e com os nossos rios. Por isso, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação da gestão, daquilo que é, de fato, uma conquista popular, participativa, democrática, que foi a criação desses comitês, nos leva a uma grande preocupação. Nós temos uma grande preocupação nesse sentido, uma preocupação de que isso possa comprometer exatamente aquilo que já está comprometido, como bem disse seu nome, desculpa, jovem, a Daniela, com a preocupação dos nossos ribeirinhos, com a preocupação do que vai acontecer com a população de Belo Horizonte se não forem tomadas medidas importantes, que vai acontecer com o nosso sul de Minas, com as 500 mil pessoas que dependem das 31 cidades que são banhadas pelo Rio Verde. Que Minas Gerais nós queremos deixar para gerações posteriores? Os senhores e as senhoras que há muito tempo lutam pelas questões ambientais sabem muito bem qual é a resposta. Nós queremos deixar uma Minas Gerais sustentável, uma Minas Gerais que não comprometa a maior riqueza que nós temos, que não é a mineração. A maior riqueza que nós temos são as nossas águas e elas precisam ser preservadas. É por isso que quando a gente olha para o mapa aqui e vê no norte de Minas o nome Potencial de Exploração Mineral, nós nos preocupamos com esse tipo de nomenclatura que a Clarice deixou muito claro que não vem lá da secretaria desse mineiro duto que está sendo criado no norte de Minas. Então, saibam os senhores e as senhoras que nós, enquanto Assembleia Legislativa, eu não sou dessa comissão, sou da comissão de educação, ciência e tecnologia, da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mas de uma comissão que está diretamente ligada a esse tema, que é a comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Nós não vamos ter turismo em Minas Gerais se nós não tivermos os nossos rios. Nós não vamos ter a nossa gastronomia, que é a melhor do mundo, se nós não tivermos também a preservação das nossas águas. E nós jamais teremos crescimento econômico se nós não preservarmos o nosso meio ambiente. Então, por isso, agradeço de coração a essa importante audiência que foi feita nesta tarde. Tenho certeza que tudo o que foi falado será levado à Secretaria de Meio Ambiente. Amanhã, vocês terão novamente a oportunidade de fazer uma discussão aqui com o IGAM nesse workshop. E estaremos atentos aqui nessa casa para que esses comitês que existem e que dão muito certo que possam ser preservados. Um minuto. Só queria reforçar que a minha fala é de que, na real, a gente quer fazer o diálogo. Então, foi a falta de tato inicialmente reconhecida, os canais começamos a abrir. E o que eu levo daqui hoje, como o deputado disse, é que os canais que a gente abriu ainda não estão suficientes. e a gente deve deixar mais claro isso. Então, acho que era isso. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado pela participação de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, o público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Abraço, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.